gente vai começar já já tá bom vamos aguardar mais um pouquinho aí tem gente ainda entrando já já a gente começa seu áudio tá desligado Simon Cadê Helena E aí E aí E aí e não tá irmão agora deu você tá avontado gente Adriana Valquíria que chique E aí, meninas? Helena tá entrando aí também. Tá. Helena. Eu tô tentando, foi. Estamos te ouvindo agora, Leia. Estou ouvindo. Ai, graças a Deus, eu já tava ficando brava aqui que esse treino não desbloqueava. Ficou assim, mas não desbloqueia, eu não sei o que que eu faço. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir pra todos os participantes para montarem os seus microfones. Ao final, todo mundo que quiser falar vai poder falar. E vou deixar aqui, vou dar início à nossa reunião, tá bom? Fazendo algumas orientações, alguns agradecimentos. E a gente já parte pro conteúdo, tá bom? Eu queria avisar a todos que essa reunião vai ser gravada. E a gente vai tentar disponibilizar ela posteriormente no YouTube. Tá bom? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. É sempre muito bom podermos nos reunir, né? E tratar de assuntos tão relevantes e importantes para as nossas pastas. E a AMM, pensando sempre na gestão forte dos nossos municípios, possui 13 áreas técnicas, né? Dentre elas, assistência social, captação de recurso, contábil e tributário, convênios, cultura, turismo, desenvolvimento econômico, direitos humanos, economia, educação, esporte, jurídico, meio ambiente e saúde. Juntas, essas áreas técnicas contribuem para o desenvolvimento e solução de questões pertinentes aos municípios mineiros associados. E, diante disso, eu vou pedir ao Rodrigo Nigri para que possa passar para vocês o nosso vídeo institucional. Rodrigo, é com você. Obrigada. A Associação Mineira de Municípios, presidida pelo prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinícius, em uma diretoria composta por 45 prefeitos de todas as regiões de Minas Gerais, é considerada a maior entidade estadual municipalista do país. Perto de completar 70 anos, além da forte representatividade municipalista, a MM possui um corpo técnico que auxilia diariamente os gestores públicos em todas as áreas temáticas que envolvem os municípios. Na qualificação da gestão municipal, são mais de 50 cursos oferecidos nas mais diversas áreas, além do reconhecimento aos municípios com o Prêmio Mineiro de Boas Práticas para a Gestão Pública Municipal. Pisando a economicidade nas cidades mineiras, a MM oferece serviços como o Diário Online, que gera até 80% de economia em suas publicações, e o AMM licita, plataforma gratuita e inovadora para os processos de compras e licitações municipais. Por todo o interior de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte e em Brasília, a MM estará sempre defendendo os municípios e os resultados conquistados, com certeza, têm impactos positivos na vida de todo cidadão mineiro. Associação Mineira de Municípios. Somos 853. Somos Minas Gerais. Juntos, somos muito mais. Brenda, eu acho que você está mutada. Muito obrigada, Rodrigo. E antes de nós adentrarmos em nossa pauta, eu gostaria de agradecer ao nosso presidente, doutor Marcos Vinícius, ao nosso superintendente Everton, à equipe de comunicação coordenada pelo Luciano Pereira, à Ana Luíza de Eventos, ao Rodrigo Nigri e a todos os demais que possibilitaram esse nosso encontro. Nosso encontro de hoje tem por objetivo debater pontos das leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo. E é importante a gente lembrar a todos vocês que ambas ainda carecem de regulamentação. Como nós sabemos, a lei Aldir Blanc II, que é a 14.399 de 8 de julho de 2022, prevê repasses anuais de 3 bilhões da União para estados e municípios por um período de cinco anos, a começar do ano de 2023. Então, a gente está com o objetivo nesta live de já orientar os gestores para que já estejam cientes de quais ações deverão ser tomadas previamente. Tá bom? Já a lei Paulo Gustavo, que é a lei complementar 95 de 8 de julho de 2022, tem caráter emergencial e destina 3,86 bilhões para estados e municípios ajudarem o setor cultural a se recuperar da crise causada pela pandemia de 2020, né? Dessa verba, 2,79 bilhões serão voltados para a área de audiovisual, enquanto 1,06 bilhão irá para ações emergenciais. E como eu disse, pensando em deixar os nossos gestores sempre com um passo à frente nesse processo, nós convidamos as doutoras, especialistas e queridíssimos Simone Ramos e Helena Rosmanin para nos ajudar a clarear alguns pontos que podem estar gerando dúvidas aí para vocês. Então, com muito carinho, a gente recebe agora Simone e Helena. Sejam bem-vindos. Helena está mutada! Dá uma conferida! Fala mais do que a nega do leite, acho que ela está mutada aí. O pessoal está reclamando que não está conseguindo ouvir, gente. Agora eu estou te ouvindo! Bem-vinda! Sacanagem, tá? Como deu certo que vocês não querem ficar me ouvindo também, palhaça. Sempre, né? Porque eu falo mais que a nega do leite. Gente, bem-vindos! Que bom receber todos vocês aqui. E a gente estava vendo no chat que está tendo alguns problemas de áudio. Estamos todo mundo ouvindo. Ana, que está nos bastidores, vendo aí, Ana, se tiver algum... Eu e a doutora Helena, a respeito desses recursos que devem vir para os nossos municípios. E, sem mais delongas, eu acho que eu vou começar já colocando a mão na massa, falando a respeito dessas leis e os impactos que elas têm nos orçamentos dos nossos municípios. Deixa eu ver aqui se... Está todo mundo vendo aí bonitinho, Brenda? Está disponível aí, gente? Pode sim, está certinho aqui para a gente. Avisando que qualquer dúvida vocês podem ir falando, podem colocar no chat. A Ana, a Brenda, o Rodrigo estão anotando aí também. Qualquer dúvida a gente está à disposição. E eu coloquei na primeira mensagem do chat um link com todas as leis que a gente vai falar aqui hoje. E, no caso nosso, gente, parece que estamos recebendo gente de fora de Minas. Sejam muito bem-vindos ao nosso país, Minas Gerais, né, Helena? E Brenda, sejam muito bem-vindos ao nosso país. Estamos aqui de braços abertos para vocês. E, no caso, a gente fala muito direcionado com a questão do ICMS de patrimônio cultural, que é um recurso específico de Minas, mas que tem algumas interfaces que vão ser bem úteis para a gente trabalhar a questão da Lei Aldeblanc 2 e da Lei Paulo Gustavo também. Então, para quem não é de Minas, não fiquem assustados de a gente falar a respeito do ICMS de patrimônio cultural, que ele é só um passo que pode facilitar a vida dos municípios mineiros, mas que não vai impedir que os outros municípios dos outros estados também sejam contemplados e entendam como é que a lei vai funcionar. Então, como a Brenda já tinha falado antes, a Lei Aldeblanc surgiu junto com a pandemia, a demanda dela surgiu junto com a pandemia, e, graças a Deus, infelizmente, ela veio para ficar. Nós vamos ter recursos dela pelos próximos cinco anos, se eu não me engano. E ele é um recurso específico para os gestores da cultura. O que a gente classifica como gestor da cultura, gente? Não é só aquela pessoa que vive especificamente da arte, não. Como gestor da cultura, a gente pode classificar desde o produtor técnico, cenográfico, até a manicure, que faz um trabalho específico, que vai ser para o elenco de uma peça de teatro ou para o elenco dos artistas daquela cidade. Circo, patrimônio material e imaterial, técnicas de designer, técnicos da área tecnológica mesmo, de audiovisual, todos eles podem ser contemplados com a Aldeblanc e agora com a Paula Gustavo também. Então, vamos começar, gente, pelo primeiro passo nosso, a coisa que mais tem dúvida quando as pessoas vêm conversar comigo e com a Helena. Como que eu começo o processo? A primeira coisa que a gente tem que verificar é a questão da plataforma Mais Brasil. E aí, quem for gestor cultural vai ouvir os contadores falando assim, ah, eu entro na plataforma Mais Brasil, mas entro pela Cicombe e eu não consigo acessar cadê esse dinheiro, eu não consigo acessar de onde que esse dinheiro está vindo, e essa informação é pública. Então, acho que a gente podia fazer um exercício rápido. Alguns dos municípios que estão aí presentes, escrevam no chat, gente, quem tiver interesse, qualquer um dos municípios, inclusive os de fora do Estado, o nome de um município, Brenda, eu estou sem o chat aberto aqui, Ana também está aí. Goianá, por exemplo. Vamos entrar no município de Goianá, aqui pelo site, gente. Olha só como é que eu vou fazer. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Vocês estão vendo que estou entrando no Google normal. Vamos aqui. Estou entrando aqui na plataforma Mais Brasil, só escrevi plataforma Mais Brasil, mais nada. Eu vou entrar no primeiro link que aparece, gente. Não tem outro caminho, é o primeiro. Então, existem duas informações importantes aqui. A primeira, a gente vai descobrir quem é que assina a documentação de Goianá, quem tem acesso para poder entrar no sistema depois e colocar o plano de ação quando for a hora. Então, a gente vai vir aqui em administração estadual municipal. Esse link está no link que está no conjunto de links, que é o primeiro item do chat aí. Aqui, a gente vai colocar o nome de Goianá. Vamos ver se vai aparecer aqui para mim já. Espera aí. Vamos ver como Goiâná vai ficar mais fácil. Coloca como Prefeitura Municipal de Goiâná. Não, normalmente já era para aparecer assim, está aí. Mas é porque, às vezes, o nome é semelhante com alguma... Com o outro, com o Goiâná, ele está procurando aqui. Está aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo reduzir aqui para aparecer para vocês, porque já era... Ah, espera aí, gente. Eu preciso arredar isso para cá. Não vai aparecer mesmo, não. Eu não peço para pesquisar. Gente, os vacilos fazem parte do pacote, vocês sabem disso. Se eu não dou um vacilo, sou eu, né? Pronto, apareceu. Município de Goiâná. Está aqui, gente. É porque na minha telinha estava aparecendo. Viu, apareceu o Prefeitura Municipal. Isso, apareceu aqui, Prefeitura Municipal de Goiâná. Vocês viram que eu não linkei nada, eu não entrei no site do gov.br, não usei senha nenhuma. Eu entrei automaticamente. Aí, aqui, eu vou em ações do município, em usuários, e aí eu descubro que tem essas pessoas que estão aqui, Estevam Barreiro, José Garcia, Leandro Ferreira, Marcos Alves, Valéria Campos e Waltenberg Ferreira. São essas pessoas que podem manipular a plataforma. São eles que vão colocar o plano de ação. Então, na verdade, só os que têm o Czinho aqui, ó, do lado, de cadastrador, ou C de cadastrador, que vão poder fazer isso. Então, essas pessoas aqui, uma dessas pessoas, no caso, deve ser, normalmente a gente pede para o prefeito, né, que está aqui, o Estevam Barreiros, é ele que tem a senha com a qual a gente vai entrar no sistema da Aldi Blanco, ou da Paula Gustavo, o que for. Qualquer pessoa que acessar a internet pode fazer isso, viu, gente? Isso não é só a gente que faz direto aqui da plataforma, não. Qualquer pessoa pode fazer, eu não creio em link nenhum. Então, a primeira coisa que todo mundo vai fazer, gente, dever de casa, entrou na Plataforma Mais Brasil e descobriu quem são as pessoas que têm acesso à senha. Todos os municípios têm acesso à senha. Ah, mas só o meu ex-prefeito que tinha, só o antigo gestor que tinha, nós vamos ter que contactar essas pessoas. Exatamente. Isso. Pode falar, Eliane. E aí, gente, caso, sei lá, aconteceu uma desgraça, morreu todo mundo que estava lá, não tem acesso de jeito nenhum, vocês não vão conseguir, não tem problema, vocês podem cadastrar outras pessoas, vocês podem entrar em contato, né, com a própria plataforma, e aí vai... É muito azar. Muito azar. É, mas pode acontecer. Todo mundo morre. E aí, pode acontecer de vocês terem seguido um caminho mais distante. mas não é nada impossível, o importante é que sejam cadastrados, que as pessoas que estejam ali, estejam fazendo a ação, independente dessas pessoas estarem no governo agora, porque aí você vai usar o nome, vai lá e cadastra você mesmo. E aí, o novo cadastrador pode até excluir os anteriores, não tem problema, tá? Exatamente. Esse caminho que a Helena falou, gente, é o mais complicado, e realmente é a última opção, que é entrar em contato com a plataforma, vai demorar três ou quatro dias, eles vão verificar as senhas todas de novo, para poder fazer. Então, mesmo que seja da oposição, gente, ainda é mais fácil conversar com o ex-gestor vivo, do que conversar com o pessoal da plataforma. Então, se a gente puder evitar, é o melhor caminho. E a outra coisa que a gente precisa saber quando entra na plataforma, gente, vou até entrar aqui de novo, para poder ficar mais fácil. A outra coisa que a gente precisa saber, é cadê esse dinheiro? Então, a gente vai vir aqui, em transferências fundo a fundo, vai ter gente que vai falar assim, ah, mas essa transferência não é fundo a fundo. É, gente. A única forma de a gente saber da lei Aldeblanc e da Paulo Gustavo é por aqui. Não tem outro caminho, não. E a gente vai aqui em plano de ação, vamos ver se Goianá chegou a participar da Aldeblanc primeiro, não, aqui a Goiana, deixa eu ver aqui. Pode ser. Vamos ver se eles chegaram a participar. Aqui, ó. Aí eu vou aqui, nessa lupinha aqui do lado, e autorizado. Eles participaram, sim, da primeira lei Aldeblanc, né? Eles já fizeram aqui, o plano deles era de 572 mil reais, está vendo? Isso tudo é informação livre, gente. Não entrei em conselho nenhuma. Aqui tem as metas de como que eles iam gastar, 419 mil reais com subsídios e 153 mil reais com editais, né? Vamos ver se eles já fizeram análise. O plano de ação deles foi aprovado, ou seja, a primeira etapa já foi. Vamos ver se eles já fizeram relatório de gestão. Não, estão devendo relatório de gestão. Tem até o dia 31 de dezembro para apresentar o relatório, viu, pessoal de Goianá? Então, tem que apresentar o relatório ainda para poder ver. Vamos ver se a gente tem aqui os dados da conta bancária para onde esse dinheiro foi, gente. Costuma... Lá na moedinha. Cadê a moedinha, Helena? Naquela parte anterior, onde você pegou, tem uma moedinha. Aí tem que pegar. É desse jeito. A gente faz isso todo dia, e no dia de fazer a gente passa vergonha. Aí, a moedinha. Isso. Aqui, ó. Foi no Banco do Brasil, todos são o Banco do Brasil, na agência 022, dígito 8. A conta é essa aqui, 53691, dígito 1. E ela foi aberta no dia 1 de outubro de 2020 e ainda está ativa. Ou seja, o dinheiro foi transferido para a conta da Prefeitura de Goianá. Está faltando só a Prefeitura fazer a prestação de contas. Então, gente, essa primeira etapa é o dever de casa de todo mundo. Quem já recebeu Aldi Blanc, está na fase de fazer a prestação de contas até 31 de dezembro. Quem vai receber Aldi Blanc 2 e quem vai receber a Paulo Gustavo. Isso todo mundo tem que fazer. Se você ainda não sabe quem é a pessoa que tem a senha da plataforma, vamos procurar essa pessoa. E se você ainda não sabe aonde que esse plano de ação vai ser encaixado, vai ser aqui, onde eu mostrei para vocês. Esses links todos estão lá na primeira linha do nosso chat, viu, gente? Vamos voltar aqui. Pra gente mais... Vamos voltar aqui. Beleza. Então, aqui, como a gente estava conversando com vocês, nós temos aqui a questão do site, como é que entra, né? Então, conhecer a plataforma é essencial e verificar quem são as pessoas cadastradas e quem é, como é que foi feita essa questão da transferência fundo a fundo das duas leis. Conhecendo essas pessoas e tendo acesso a essas senhas, é claro que a pessoa que está cadastrada, principalmente se ela for da oposição, ela não vai querer te dar a senha. Então, você vai virar para ela e vai falar assim, olha, então, já que você não vai me dar a senha, pelo menos eu vou te orientar a você cadastrar uma nova pessoa, porque isso é obrigação do gestor público. Ele não está fazendo nenhum favor, não, né, Helena? De repassar as novas novas gestores. Geralmente, gente, o pessoal que tem acesso a essas senhas são efetivos, né? São. Normalmente, é o contato. É o funcionário. Isso. Normalmente. E aí, às vezes, fica até mais fácil. Mas caso, de fato, não seja, se disponibiliza aí na pessoa falar assim aqui, só faz lá para mim, por favor, põe lá meu nome e pronto. Porque também a pessoa não quer o CPF dela vincular, principalmente se for, de fato, uma oposição, né? Ela não vai querer o CPF dela vinculado a uma coisa que supostamente pode prejudicá-la. Então, também vocês podem tentar negociar dessa forma. Porque a Helena vai lembrar, a Adriana, talvez, em Maravilhos, isso não aconteceu não, mas teve outros municípios que eu lembro que aconteceu muito. Ferro, se tiver aí, vai lembrar. O pessoal de Ferro vai lembrar da gente não ter a senha nos últimos minutos de cadastrar. É verdade. Então, assim, nós estamos falando de 50, 60 mil para o município e que o município correu o risco de perder porque não tinha uma senha, gente. Pelo amor de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é isso, né? A questão das senhas. E a questão da prestação de contas. Quem não trabalhou com premiação, quem foi orientado por mim e pela Helena, trabalhou só com premiação que era um jeito mais tranquilo de resolver, que não tinha a questão da contrapartida, nem tinha a questão da prestação de contas. Então, mas quem trabalhou com outras modalidades digital na Lei Aldir Blanc 1 tem que prestar contas, tinha que prestar contas até o dia 30 de junho, né? de coletar as informações de quem recebeu para ter o dia 31 de dezembro repassar essas informações para o sistema. Então, ah, mas eu cheguei agora, quando eu cheguei, o dinheiro já tinha sido repassado. Gente, isso não existe não, viu? A obrigação é do gestor, não é a obrigação da gestão anterior. Então, justificar que, olha, não prestei contas porque não foi no meu mandato, né, Helena? Não vai resolver a administração pública, ela não, o mandato, gente, ele troca, mas a administração ela é contínua. Então, isso não funciona não, tá? Vocês têm que fazer do mesmo jeito e não dá para deixar. Tudo bem que, assim, quando os erros são passíveis de serem discutidos no Ministério, eles têm boa vontade por entender que isso aconteceu num ano de eleição, então mudou a gestão, mas eles têm que ser sanados porque senão vocês não vão conseguir receber os próximos recursos. Aí vem aquela pergunta, né, mas peraí, eu não sei nem que plano de ação é esse, não sei nem o que foi feito, voltamos lá naquele plano de ação que a gente mostrou antes usando a Prefeitura de Guaraná como exemplo. Ali, a gente consegue identificar o que foi feito, se foi um edital, se foi um chamamento, se foi subsídio, então, por ali, gente, a gente consegue identificar o que foi feito e aí, no caso, tem que verificar com o contador da Prefeitura como é que foi feita essa questão dos extratos, a distribuição, porque isso, a pessoa que tem acesso à conta do Banco do Brasil, ela vai saber te informar, mas não deixem de fazer a prestação do meu no ano de 2000 e de 2021, isso pode dar problema para a gestão do prefeito atual, a gestão pública, ela não entende essa questão de que, ah, não foi no meu mandato, então, não é problema meu. A gente tem que verificar isso com uma certa lisura e com uma certa responsabilidade. bom, em relação ao de Blanc 2, gente, ao de Blanc 2, ela vai poder ser recebida por todos os municípios, independente de terem recebido ou não ao de Blanc 1 e independente de terem prestado contas ou não ao de Blanc 1. O jeito que esse dinheiro vai ser distribuído é que a gente vai verificar depois. Eu e a Helena ficamos hoje até as 14h15, atualizando o sistema do governo federal para ver se o governo federal liberava a regulamentação que tinha que ter saído ontem por lei, gente, e não saiu. Para a gente passar a notícia fresquinha para vocês. Então, a gente não sabe ainda o que o governo federal vai exigir nessa regulamentação dos municípios. Se eles forem exigir do mesmo jeito que ao de Blanc 1 e até mais simplificado que foi a promessa que eles fizeram, vai ser bem tranquilo da gente resolver se for feito por editais de premiação ou se for feito de jeitos mais simplificados para que esse recurso chegue na outra ponta. O que o governo federal quer, apesar de todos os trâmites que teve até chegar nesse momento, é que esse dinheiro chegue na outra ponta, gente. Esse dinheiro seja distribuído para os municípios. A gente teve vários casos aqui em Minas, inclusive casos aqui na região metropolitana, de municípios que devolveram o dinheiro. E isso, né? Vários, né? E a gente não... Para a gente, como consultor da área de municípios e que vê as dificuldades que as prefeituras passam, dá vontade de sentar e chorar. Esse dinheiro não é para ser devolvido, pelo amor de Deus, gente. A gente custa... Ainda mais na área da cultura, que a gente sabe que é a prima pobre, que é a área que menos vem dinheiro. Então, assim, façam as questões com simplicidade. Os casos que eu vi que teve devolução de dinheiro... Não estou falando de devolução de centavos, não. Isso acontece. Não, muito dinheiro. É, muito dinheiro. Quando não foi dinheiro todo. Eu conheço dois municípios que devolveram o dinheiro inteirinho. Receberam e devolveram. Aqui no norte de Minas, nós temos essa situação em vários municípios que deixaram tudo para lá. Então, assim, pelo amor de Deus, não façam isso com os nossos gestores, com os nossos prefeitos. E, pelo amor de Deus, não façam isso com as nossas comunidades. Porque vocês pensem bem, gente. Ter um dinheiro no cofre da prefeitura, no banco, e a prefeitura não ter disponibilidade, não ter o discernimento de fazer um projeto simples para que esse dinheiro chegue para todo mundo é um erro nosso, nosso de gestores públicos municipais. É a gente que está errado. Então, vocês não deixem eu, Helena e Brenda passar vergonha. Helena e Brenda. Vocês não façam isso com a gente. Os mineiros, então, aí a Brenda vai puxar a orelha mesmo. E, no caso da Lei Paulo Gustavo, o recurso vai vir da mesma forma. Vai haver a abertura da plataforma Mais Brasil com a inserção do plano de ação. Eu acredito que o plano de ação seja bastante simples, como foi o da Aldir Blanc. E esse dinheiro que está vindo, gente, o valor total é 3 bilhões. No link que eu disponibilizei para vocês aí no início do chat, tem o valor para cada município do que vai receber. Mas esse valor... Isso, Helena, pode falar. Gente, esse valor ele não é um valor real, tá? Nem a Aldir Blanc, nem a Paulo Gustavo disponibilizaram valores reais. Tudo que a gente vai falar com vocês aqui hoje, exceto o texto da lei, é tudo muito superficial ainda. Por quê? A regulamentação da lei é que vai determinar tanto a forma como a gente vai agir, quanto os valores que serão repassados para vocês. Então, é importante que vocês entendam, isso é a coisa mais importante que vocês entendam aqui hoje. O texto da lei existe. Ponto. Ele é uma coisa séria. O texto da regulamentação ainda não saiu. Aonde que vai sair os valores que serão repassados? Na regulamentação. Ou seja, vai que o município, aqui onde eu moro, eu moro em Porteirinha, no norte de Minas. Então, vai que, aqui em Porteirinha, vai receber 10 reais, de acordo com aquele documento que foi enviado antes, pode ser que ele receba 9 ou pode ser que ele receba 11. Não está certo ainda, não existe ainda o valor fixo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso para não colocar nenhuma falsa promessa e para não criar uma expectativa que pode ser superior ou pode ser inferior também. Então, a gente tem que aguardar a regulamentação. Embora, no link que a gente colocou, existe uma estimativa, né, Helena? Sim, a estimativa é muito próxima, é o que eu disse. Pode ser 10, pode ser 9 e pode ser 11. A gente não tem como saber ainda porque não existe a informação oficial. Ainda tem um detalhe nessa questão toda que é a questão de que na hora que o dinheiro é repassado para os municípios para a conta bancária, ele rente todo dia, gente. Então, assim, no caso dos municípios que, por exemplo, tiveram centavos para devolver, a gente tem que fazer a guia, a gru, né, a guia de... Recolhimento da União. Recolhimento da União e pagar naquele dia porque no dia seguinte já tinha uma diferença nem que fosse de centavos do valor sendo... que tem que ser obrigatoriamente aplicado, autorizado. Então, a gente tem uma estimativa que está nesse link. Essa estimativa, provavelmente, eu acredito que ela vai até aumentar dependendo das circunstâncias, né, na hora que for sair, mas por enquanto é uma estimativa. Então, como é que vai ser distribuído esse dinheiro? 54% desse valor vai para produções audiovisuais e isso deve ser, não está na regulamentação, mas é o que a gente ficou sabendo nas informações que a gente teve do sistema de cultura, nas outras lives e tudo mais, que ele vai ser uma prerrogativa do Estado. Por quê, gente? Porque nós estamos falando de programa de televisão. Então, é... Não só... Pode falar, Aline. Tá. Não só os programas de televisão, eu acho que seria legal se a gente... da gente falar sobre isso. O seguinte, gente, eu estava vendo uma pessoa falando sobre isso hoje. Essa questão do audiovisual, a gente vai ser uma prerrogativa do Estado, provavelmente, por causa da televisão e tudo mais, mas a gente pode apostar que vai ter editais menores que vão atender outras demandas. Então, gente, vocês precisam estudar o que é audiovisual, quais são as formas que podem ser utilizadas e, principalmente, no texto da lei, fala que você pode adequar algumas manifestações ao audiovisual. Então, fiquem atentos a isso. Não assimilem que audiovisual é só documentário, cinema, é só vídeo, assim, desse tipo de coisa, que é muito, pelo menos aqui do norte de Minas, extremamente distante. Vocês podem buscar outras formas de colocar isso nos municípios também. Isso. Claro que vocês, gestores, não é esse nome. É, e no caso, não seriam nem tantos gestores assim, porque se essa prerrogativa for do Estado mesmo, vão sair editais estaduais voltados para os produtores. Exatamente. E aí, gente, é outra coisa que nós, gestoras, falamos com as prefeituras e não falamos direto com a comunidade, porque realmente complica. A gente, os municípios, as prefeituras, eles não têm como cuidar para que aquele produtor da cidade, aquele menino que é videomaker e tudo mais, seja assessorado diretamente pela prefeitura para participar do edital estadual. A gente até orienta, repassa os editais e tudo mais, os municípios também podem fazer isso, mas vão por mim, vocês vão enlouquecer, né, Helena, se ficarem por conta de orientarem um recurso que vai vir do Estado para o produtor. Porque existe muita essa confusão. Existe muita confusão de, olha, eu vou procurar o meu secretário de cultura para que o meu secretário de cultura me informe como que eu vou participar do edital do Estado. Então, gente, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente que os municípios, nós gestores municipais, não temos condições técnicas de fazer edital, fazer a participação do edital para o produtor, não. Isso a gente não tem como fazer. O que a gente pode fazer como gestores municipais é orientar e explicar para eles que tem um edital aberto para que eles busquem informação com o Estado. Porque se a prefeitura entrar nessa, gente, nós estamos todos lascados. O que mais acontece é o gestor. A pessoa, por exemplo, o município que tem a Festa do Rosário quer fazer um documentário da Festa do Rosário que eu acho ultra-válido. E, na verdade, tem um edital aberto pelo governo estadual e, em vez de ter informação no Estado, ele vai na prefeitura. Ele vai procurar a informação na secretaria. E aí, a secretária, secretária e secretária aqui em Minas e acho que no país todo, são muito solícitos e procuram resolver, mas não é conta do nosso Rosário, literalmente. A gente não tem como interferir. O que a gente pode é orientar para que eles procurem a ajuda estadual. Pode falar, Helena, que você ia falar. Não, ia. Eu ia falar que algumas cidades que têm bancos de projetos, por exemplo, aqui em Porteirinha existe um sistema que chama banco de projetos. Em outras cidades, eu sei que em Santa Fé do Sul, que é em São Paulo, que deve estar assistindo a gente também, eles têm bancos de projetos. Nessas cidades, você pode até olhar esse tipo de situação, mas quando você não tem isso, de fato, isso se torna muito inviável. Porque, ao passo que existem cidades muito pequenas em que poderia até ter esse suporte maior, existem cidades gigantescas que não tem como, é humanamente impossível você atender todas as pessoas. E no caso, gente, a gente tem que trabalhar com a questão da simplicidade e da eficácia. A própria lei, as duas leis, elas são muito enfáticas nisso. Gente, vamos operar com simplificação de dados, com simplificação de documentação, o que não significa falta de transparência. Isso mesmo. É tudo dentro da legalidade, mas tudo dentro da simplificação burocrática necessária. Mesmo porque a gente vai lidar com fazedores de cultura muito simples. E aí sim, a nossa obrigação de gestor é que esse dinheiro chegue naquele fazedor de cultura simples, naquela pessoa que realmente vai precisar do gestor municipal para que o dinheiro chegue nela. Isso aí é a nossa obrigação. Uma live que teve esses dias para trás e que eu achei muito interessante e aí, senhores, vocês podem observar e fazer isso no município de vocês. A legalidade nisso, né? A gente tem que estar sempre observando o princípio da legalidade e a legalidade nisso. O projeto, que às vezes o pessoal não entende muito como é que faz o projeto, e eu já tive situação de pessoas completamente analfabetas. o que que eles têm que fazer? Eles podem explicar no áudio qual que é a proposta. Eles podem fazer um projeto gravado, grava um vídeo, grava um áudio, falando o que que eles querem fazer. E aí, isso ser reconhecido também como uma proposta do edital, porque isso é uma forma de descentralizar. Porque eu vou falar com vocês, eu tenho doutorado e tem edital do Governo de Estado de Minas que eu leio, leio, leio e fico assim, gente, eu fui alfabetizada semana passada, eu não estou conseguindo entender o que que está escrito. E fora os editais, às vezes são coisas simples, mas eles pedem com tanto rebuscamento, né? Tanta coisa, não, e fora os negócios impossíveis. Aqui no Norte de Minas, pelo menos, tem umas coisas que o povo do Governo do Estado pede que você fica assim, gente, isso não funciona, não existe aqui. Então, os nossos editais, eles podem ser facilitados, a gente tem que ter isso em mente. Até porque, gente, olha que bonitinho que vai ser da Lei Paulo Gustavo aqui, todos os editais que forem abaixo de 200 mil reais, eles vão ficar sob responsabilidade do município. ou seja, é o município que vai averiguar as contas, a prestação de contas disso. É justamente para simplificar. A própria lei já dá essa autoridade, coisa que não foi feita na Aldir Blanc. Na Aldir Blanc, se você fez um edital que era 10 reais e ele não era de premiação, você vai ter que prestar conta disso. Agora, na Paulo Gustavo, se o seu edital é abaixo de 200 mil reais, você, gestor público, secretário municipal, vai poder ratificar que você viu que a ação foi realizada e você que tem fé pública como gestor público vai poder se responsabilizar por isso, responsabilizar, que eu digo, é de não precisar de prestar conta para o ente federado superior, nesse caso, justamente para simplificar, gente. Então, assim, nós precisamos trabalhar em prol da nossa comunidade, a gente quer que esse dinheiro fique dentro da nossa casa, digamos assim, dentro dos nossos municípios, ele tem que chegar para as pessoas, e para isso a gente tem que simplificar, do mesmo jeito que tem coisas que não dependem de nós gestores municipais, que é a questão do governo estadual, o que depende da gente, a gente tem que pôr a mão na massa para poder fazer e ajudar, independente da pessoa não ter recurso, igual a Helena falou, faz por áudio, faz por vídeo, faz por declaração à mão, do jeito que for, a gente tem que facilitar a vida para que esse dinheiro fique no nosso município, gente, devolver não, devolver está fora de questão. É, gente, norma de ABNT, é desnecessário, é desnecessário, a área um doze, espaçamento um e-mail, não, não precisa disso. A gente quer o seguinte, a gente quer que a coisa seja honesta, sincera, transparente, porque é isso que é obrigação da administração pública, então nós, como gestores públicos, temos obrigação disso, agora, se o meu fazedor de cultura, ele não teve oportunidade de estudar e ele não sabe ler e escrever, ele tem o mesmo direito de receber que Helena teria se estivesse participando do edital, e a gente tem que fazer com que isso chegue nele, é a nossa obrigação de gestor público, eu sempre falo que a gente, que é gestor público, a gente está ali para servir, nós somos todos servidores públicos, então a nossa obrigação é servir a comunidade mesmo naquilo que tange ao município, é claro que se o edital é do Estado, a gente não vai poder fazer muita coisa, porque por mais que Leônidas, secretário de cultura do Estado, seja disponível, aí já é conta do Rosário dele, coitado, mas no nosso município a gente tem que fazer esse dinheiro chegar, então aqui a gente tem esse inciso que é prerrogativo do Estado, o inciso 1, o inciso 2, que é o de apoio às salas de cinema, e aí a gente tem uma coisa interessante, porque hoje em dia já não existe mais sala de cinema, principalmente no interior, só tem shopping, as de shopping, inclusive para cidades maiores, vão poder receber esse benefício, desde que o complexo tenha no máximo 25 salas, só São Paulo que tem cinema de 25 salas, né gente, pelo amor de Deus, então se você tem um teatro, aqui em Contagem mesmo tem, desativado, você vai poder usar recursos para esse teatro, se você tem aqueles sistemas itinerantes de tela mesmo, e que projetam, por exemplo, uma vez por mês na cidade, isso também vai poder ser utilizado, esse valor de 12%, então a gente fala sala de cinema, mas não é a sala de cinema oficial, tradicional não, pode ser onde é exibida a questão do cinema, 6% do valor vai ser para capacitação de audiovisual, a questão do cineclube e festivais, é raro também, mas em Minas, principalmente no sul de Minas, acho que a gente de fora tem um polo de cinema, aqui em Contagem tem o polo de cinema também, então alguns municípios fazem esse tipo de festival, então nesse caso esse recurso pode ser útil para eles, e fora do país, vários municípios, vários capitais fazem, e aqui gente, a cerejinha do bolo da área de cultura, que é o artigo 8º, pode falar, gente, aconteceu alguma coisa comigo aqui que eu sumi, sumi do meu próprio computador, mas tudo bem, mas eu estou te vendo aqui, é, é não, eu sumi para mim mesmo, é, com relação a esse negócio da sala, da sala de cinema e da capacitação nos festivais, que eu acho super legal, gente, é que a gente, é que dá para as prefeituras bolarem alguma coisa nessa linha, e isso é interessante de começar a acontecer, porque, por exemplo, o festival de cinema de Tiradentes não começou como um festival gigantesco, ele começou como uma sementinha, uma amostra, entendeu? É, uma amostra, então, por exemplo, a gente em Serranópolis de Minas já estamos planejando o que a gente vai fazer, nós já queremos colocar, fazer um festival de cinema, a gente tem aqui, onde eu moro, a área do Gurutuba, que é um complexo, quilombola gigantesco, com vários municípios, já pensou que é interessante vocês fazerem isso entre os municípios? Vários municípios se juntam e fazem um festival aí, tem muitas ideias que vocês podem pensar e que é para sair mesmo da caixa, sabe? Não é para ficar, ah, aqui não tem festival de cinema, perdi o dinheiro, não vou fazer nada. A lei e que vocês permitem consórcio. Pensam que vocês podem fazer, permite consórcio, nós temos aqui, onde eu moro, o consórcio Serra Geral, a gente já vai lá, vamos conversar com o nosso presidente, Reginaldo, prefeito da Jaíba, que é um cara sensacional, vamos falar com ele, pedir para ele, como que a gente vai fazer para articular essa situação, para levar isso junto, o dinheiro, e fazer um negócio grandão, intimerante, entendeu? O negócio é a gente ter imaginação, a gente precisa pensar com bastante imaginação para não perder recursos. Exatamente. Então, agora, passando para esse item aqui, esse sim, gente, a questão do sistema de cultura, eu acho que é um item que todos os municípios vão se adequar, porque assim, os três itens anteriores, eles vão depender da circunstância de cada município, de cada região, mas sistema de cultura, todos os municípios vão poder participar. E aí, gente, deixa eu entrar aqui mais para o mérito para as outras, para a gente já ir falando mais detalhadamente, como é que vai funcionar. desses quesitos todos, em relação à questão do cinema de rua, é aquilo que eu falei com vocês antes, até 25% das salas. No caso, eu peguei o exemplo de Contagem, que Contagem é uma cidade maior, mas assim, nos links que eu passei para vocês, tem o valor de cada município. Contagem, até Serra da Saudade hoje deve estar descansando, porque normalmente eu gosto de falar de Serra, que é o menorzinho, mas hoje eu peguei Contagem para não ficar muito barrista. Então, a Contagem vai receber 600 mil reais para poder investir nessa questão dos cinemas. Vamos passar para o próximo aqui. Capacitação, gente. O que a gente chama de capacitação? São os cursos de qualificação, as ações que podem ser feitas, daquilo que a Helena estava falando agora também, de consórcios. Acontece com algumas cidades do Nordeste, principalmente, dentro das cidades serem locação para filmes. O Nordeste tem essa tradição. Aqui em Minas, a gente só tem isso nas cidades coloniais. não tem muito nas cidades contemporâneas, mas é possível. Eu falo que toda a cidade mineira é altamente cenográfica. Os centros das nossas cidadezinhas são altamente cenográficos. Então, o desenvolvimento dessas ações também, para que as cidades virem cenários de filme, para que elas sejam melhores capacitadas para isso, é interessante de fazer e vai ter recurso para isso. No caso de Contagem, por exemplo, vão ser 300 mil reais voltados para essa questão. E aqui, o que a gente estava falando do sistema municipal de cultura, até surgiu uma grande polêmica. E eu e a Helena, a gente deve ter respondido pelo menos 20 municípios em relação a isso, o Brenda também. Ah, eu preciso de ter o sistema municipal de cultura? Eu preciso aderir ao sistema nacional de cultura para receber a Leão de Blanc? Não, gente. Não. Por amor de Deus. Não precisa. É uma coisa polêmica, uma coisa que... Tem pelo menos uns quatro meses que o governo federal disparou um e-mail automático para todos os municípios do país falando do sistema nacional de cultura. E aí as pessoas linkaram uma coisa na outra porque existe um recurso da Paulo Gustavo falando desse sistema, só que você não precisa ter no seu município o sistema formado para receber. Nos próximos anos, pode ser que precise. Eu acredito que vai fazer igual acontece com o ICMS Cultural, que vai exigindo coisas ao longo dos anos. Mas, nesse momento, não precisa, gente. Então, por favor, vamos desconcentrar disso porque isso está gerando uma polêmica muito séria e não é uma coisa que você está feita do dia para a noite, não. E, na realidade, gente, o que acontece? A gente tem... Simone é muito doce, ela não vai falar o que está acontecendo porque ela é muito doce. O que acontece? Existem empresas que estão vendendo esse projeto do Sistema Municipal de Cultura. Tudo bem, eu vendo também, mas só que eu não vou condicionar uma coisa à outra. A gente tem que entender que não é obrigatório. Quando você fala que uma coisa é obrigatória, significa que o município só vai receber se fizer aquilo ali. Só que isso não é verdade. O município vai receber independente de fazer ou não. Mas é muito importante que o município faça. Sabe por quê? Se o município tem um Conselho Municipal de Cultura, ele consegue avançar com outras propostas, outras possibilidades, outras histórias. O Plano Municipal de Cultura, ele vai sempre de um ano do governo até o outro ano do próximo governo. É, eu não faço dez anos porque não dá certo. Nos meus municípios, eu faço cinco anos, que é o ideal. É tipo um PPA, um Plano Plurianual da Lei Orçamentária, do Direito Financeiro. Mas, normalmente, eu faço dessa forma. O que acontece? A gente tem que ter cuidado com isso para a gente não cair em falsas propensas, tá? Então, não tem problema. E o fundo, como vocês já receberam a Aldir Blanc, pelo menos aqueles municípios que receberam, vocês já têm um fundo. Não tem como vocês não terem. Ok? Tem. Peraí, Helena. Aí tem sim. No caso, na Aldir Blanc, na primeira versão, não foi exigido, não. O fundo. Ah, não. As minhas prefeituras todas, eu coloquei a condição de que teria que ter um fundo, né? Para facilitar, porque eu já sabia que isso ia acabar acontecendo. Uma hora vai precisar. Mas eu esqueço, que nem todo mundo está comigo. Mas o pessoal do Norte de Minas, que está comigo, já está acostumado com a ideia de ter um fundo. E é ideal que tenha, gente. É importante. Em momento nenhum, a gente está falando que não é interessante que seja feito. O que não é preciso ser feito é ser feito a toque de caixa agora e toda a pessoa fala assim, eu não vou nem tentar buscar a Aldir Blanc ou a Paulo Gustavo porque eu não tenho o SMC, o Sistema Municipal de Cultura. Porque o que chegou para a gente é, olha, se você não tiver o Sistema Municipal de Cultura, você não precisa nem de tentar receber. Não. Exatamente, Simone. isso aí aconteceu aqui, eu recebi várias ligações com relação a isso, de gente já falando, olha, então isso não é para mim, né? O município não vai fazer e, na verdade, não é por aí, né? É bom que a gente esteja fazendo essa reunião aqui para sanar essas dúvidas do pessoal também. Exatamente. Ih, mutou, Simone. Ô, gente, mas aí é isso que a Simone estava falando. De fato, uma coisa não tem relação com a outra, mas é extremamente importante que a gente siga com a ideia do Sistema Municipal de Cultura. Inclusive, amigos de São Paulo que estão aqui assistindo a gente de outros estados, pessoal, vamos fazer nos nossos municípios, nos municípios de fora, aí, ó, Santa Fé do Sul, Santana de Parnaíba, que estão comigo aí em São Paulo, bora fazer isso, isso é importante. E agora, com essas leis, a gente vai ter mais oportunidades. E no caso do turismo, que é um exemplo legal, tá, gente? Se você não tem um sistema de turismo, você não consegue participar. Se você não está no mapa, você não consegue participar de vários editares. Será que isso não vai acabar acontecendo para a cultura? Eu, particularmente, com esses quase 20 anos de experiência, acho que vai acontecer. Também acho. Então, é um momento que a gente pode começar, mas se você não tem ainda, por favor, não se desespere, continua insistindo, pega o contato para a gente, vamos fazer isso aí porque não tem problema. E tem várias partilhas ensinando, se vocês quiserem fazer, vocês dão um monte. E tem outra coisa também, gente, a própria lei Paulo Gustavo, no artigo 4º, ela fala que o dinheiro vai ser para criar ou fortalecer o sistema de cultura. Ou seja, quem tem, vai poder fortalecer, fazendo conferências e tudo mais. Quem não tem, vai poder criar. E esse sistema, gente, ele é muito parecido para quem é de Minas, com o sistema do ICMF de patrimônio cultural. Ele está sendo chamado da criação e funcionamento do CPF, é ter um conselho, o plano municipal de cultura e o fundo municipal de cultura. A Helena já colocou para os municípios do norte, os municípios que a gente atendeu aqui, como a gente atendeu muito a Toque de Caixa, alguns ainda não têm a questão do fundo municipal de cultura, porque ele não foi obrigatório até esse momento, e eu acho que até nesse primeiro ano da Aldi Blanc e da Paulo Gustavo ele não vai ser, mas eu acho interessante de ter, até, gente, para os nossos gestores da cultura ter algum dinheiro para poder investir, que é o que a gente faz com o ICMF de patrimônio cultural, né, do dinheiro do ICMF de patrimônio cultural e para a conta do fundo de patrimônio cultural para que exista algum recurso para que o gestor possa investir, porque sem recurso não tem jeito. Então, aqui, como é que vai funcionar a questão do sistema municipal de cultura? A gente tem a questão das conferências, cada município vai poder fazer do jeito que for necessário, municípios muito pequenos, não precisam fazer três, quatro conferências, pode fazer uma só, né, e aí, no caso, é instituído o conselho, o plano e o fundo, isso tudo aqui pode ser instituído numa única lei, igual a gente faz com o ICMF de patrimônio cultural, os municípios que têm leis de ICMF de patrimônio cultural de dez anos para cá, né, Helena? Então, quando a gente pega um município novato, coisa raríssima, a gente já ajuda eles a criar uma lei que cria tudo. 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 Implementa a questão da proteção, implementa a questão do conselho, do fundo, dos arquivos, da biblioteca, tudo junto. Ah, e só uma sugestão, eu passei por isso esses tempos atrás numa prefeitura que eu peguei. Gente, se a sua prefeitura tem um monte de lei separada, também vocês podem fazer é juntar tudo numa só, tá? Porque esse negócio de lei separada é uma confusão danada, porque aí você tem uma lei pro conselho que é de 2014, uma lei do fundo que é de 2017, uma lei disso que é de 2002. Não, galera, pega essas leis todas, copila numa só e passa isso na Câmara e faz uma lei só, porque vai tornar muito mais fácil a vida dos ex. Vai. E existe modelo, a gente tem modelo pra isso também. Eu tenho modelo, mando pra todo mundo. É tranquilo demais da gente resolver. Então, gente, a pergunta que é feita direta, a cidade tem que ter um sistema municipal de cultura pra receber? Pelo amor de Deus. Ainda não. Ainda não. É aquilo que eu falei com vocês antes. Quem não tem, vamos criar. Quem já tem, pode fortalecer o que já tem. Então, inclusive, o que a própria lei que Paulo Gustavo fala, a gente usa o mesmo artigo que a gente usa para o ICMEA de patrimônio cultural, o artigo 216 da Constituição Federal. Os mesmos preceitos do patrimônio cultural. Os mineiros estamos acostumados com isso, gente. Então, não vai ser aquela coisa, é o que eu falo direto, não vai ser uma coisa complicada, gente. O governo federal não está interessado na complexidade da coisa. Ele está interessado para que a coisa funcione. E essa é a questão da função da gestão pública também. A gente quer que a coisa efetivamente funcione. Então, no caso, os prazos para a lei Paulo Gustavo, especificamente, o governo tem que ser, nós teríamos 60 dias a contar do dia que a lei foi aprovada, no dia 8 de julho, para colocar a questão do plano de ação se a plataforma já estivesse aberta, coisa que ela não está. Na hora que a plataforma for aberta, na hora que a regulamentação for colocada, nós vamos ter 60 dias para colocar o plano de ação lá dentro. Quer falar, Helena? Quer. Então, preste atenção, gente. Isso é muito importante. A lei foi aprovada no dia 8 de julho. Tá? Isso. Então, ela tem, ela ainda não regulamentou e não abriu a plataforma. Então, de 8 de julho até 8 de agosto, já passou 30 dias. Ok? Vocês não, esses 30 dias, eles não estão contando porque não abriu a plataforma. Tá bom? Não surta. Mas é, e na verdade, o governo federal, nesse caso, está nos devendo, nós cidadãos, porque eles já tinham que ter feito isso. Mas estamos em ano eleitoral, é complexo mesmo. Então, o prazo seria isso. Isso. Mas aí tem um detalhe importante, gente, que no final, depois a gente vai falar de novo sobre isso, mas todos os prazos que forem perdidos por causa da eleição, eles são contados posteriormente, tá? Isso. Então, a gente, na verdade, a gente não é prejudicado. O prazo sai daqui, vem cá pro fundo, ele volta pro final da fila. Isso é importante de vocês estarem atentos. Cara, entre nós, que ninguém nos ouça, eu acho até mais interessante porque a gente vai ganhar mais prazo pra isso, gente. É muito melhor, porque em ano de eleição, gente, a gente não pode fazer nenhuma propaganda. Como é que a gente vai avisar? Esse povo tem dó da sanidade mental da gente, não. A gente já passou aquele perrengue todo na época da Aldir Blanc, que não podia fazer uma propaganda, não podia colocar de som na rua. A gente quase que tinha que sair catando os outros, falando assim, você tá sabendo da lei? Tipo, contando um segredo. É, tinha que ser sabendo. Parecia que a gente tava vendendo droga, não tava falando melhor dos outros, sério. Eu tava me sentindo ameliante, mais do que eu já sinto normalmente. Então, assim, realmente, pra gente, esse prazo é interessante pra gente se estruturar. Em Minas, mais interessante ainda, porque temos outras demandas da questão do patrimônio cultural até o final do ano. E tem mesmo patrimônio cultural, sabe? Pois é. Então, gente, depois que a gente colocar esse plano de ação e ele for aprovado, quem trabalhou com a lei Aldir Blanc em 2020, 2021, lembra que ele não demorava muito tempo pra ser aprovado se ele fosse... Foram três dias. Três, quatro dias, isso. o governo teria 90 dias pra repassar o dinheiro. Na lei Aldir Blanc ele foi repassado em lotes. Então, de 15 em 15 dias os municípios recebiam. Depois de 10 em 10, não demorava pra esse dinheiro cair na conta, gente. Então, nesse ponto, a gente não tem o que reclamar do governo federal, não. Eles realmente colocaram a coisa pra funcionar. Uma outra observação que você tem que explicar. Tem que sair a regulamentação primeiro. Tem que sair a... Não, mas isso aí que a gente tá falando da plataforma e tudo mais é só depois que sai a regulamentação, gente. Mas a regulamentação... Então, não contem com esses prazos antes da regulamentação. Isso. A regulamentação, o prazo legal era pra ter saído até ontem. Por isso que eu e a Helena ficamos aqui atualizando hoje o dia inteiro os sites do governo federal, os sites da plataforma pra ver se ela saía. Mas ela tá atrasada. Ela pode sair a qualquer momento. Inclusive agora. Inclusive agora. estamos num período completamente atípico por causa das eleições. Mas que ela pode sair? Pode. Isso vai depender a gente da uma pressão de deputado em cima do governo federal. Isso é lobby. Não tem muito o que a gente os simples mortais fazerem nesse momento. Não, mas ela vai sair em algum momento. Isso a lei já tá garantindo que a gente tá lá. Aí que os prazos começam a contar. Gente, a gente tem que reforçar isso um milhão de vezes porque isso é muito confuso. Quando você fala a lei saiu em julho e você tem 60 dias, você tem 90 dias, mas você tem 90 dias a partir de quando? A partir do momento em que saiu a regulamentação. Sem a regulamentação, galera, não tem nada a se fazer. A gente vai ficar aqui conversando porque é muito legal conversar com vocês, mas infelizmente a gente não tem absolutamente nada a fazer. Por favor, não se desesperem com esses prazos até o momento em que gritar valendo! Aí todo o recorte falou. Por enquanto. E aí, provavelmente vai sair assim, vai abrir, vai publicar a regulamentação e 15 minutos depois a plataforma vai estar aberta. Porque como a plataforma só vai receber as questões, ela não tem muita coisa para você fazer. A gente vai preenchendo o plano de ação ali, gente. Não é um plano de ação que você tem, um documento que você insere, não. Você vai preenchendo os dados da plataforma. Então, isso vai ser automático. então é uma coisa que a gente pode fazer com calma. E aí, nós já estamos considerando essa questão também da lei orçamentária anual, que é outra polêmica, outro rabo de foguete. Helena Rosmaninho, doutora Helena Rosmaninho, advogada nossa, advogada não, bacharel de direito. Eu não sou advogada, sou bacharel de direito. Bacharel de direito. Eu não tenho a B. Nos fale aqui sobre a lei orçamentária, por favor, explica para o pessoal aqui, porque é uma outra questão que a gente precisa colocar e que é uma questão bem séria também. Gente, direito financeiro, eu amo particularmente, mas é porque eu sou uma pessoa esquisita, só gosto de coisa esquisita. O que acontece? A gente vai, na hora que vocês forem conversar com o prefeito, com os gestores e tal, você vai virar, você vai virar para o seu chefe e vai falar assim, ó, vai chegar uma grana e essa grana a gente tem que, agora a gente tem o orçamento, né? A LOA, ela acontece sempre no mês de agosto e ela é voltada até dezembro, né? Para ela entrar em vigor no ano seguinte. Aí vocês vão chegar para o pessoal e falar assim, ó, a gente tem que fazer, tem que colocar isso no orçamento da cultura. Só que o que a gente está colocando chama-se crédito extraordinário. Não é um crédito ordinário. O que significa, gente? Que não adianta, a gente não tem o valor fechado. Lembra que eu falei pode ser nove, pode ser dez, pode ser onze? Se a gente não sabe quanto é, não tem como colocar ainda. O que é importante? Que isso seja um crédito extraordinário. no momento exato em que a gente abriu. Abre um crédito extraordinário. Vocês vão procurar a Câmara do município de vocês, obviamente o jurídico, né? Vocês vão procurar o jurídico de vocês, o jurídico vai mandar uma emenda para a Câmara e vai passar isso na Câmara para acrescentar na lei orçamentária anual. Então, se alguém virar para vocês agora e falar assim, tem que abrir um crédito extraordinário, porque senão eu não vou conseguir receber. como é que você vai abrir um crédito extraordinário de um dinheiro que você não sabe quanto que é? Porque aí o seu financeiro vai te fazer essa pergunta, mas quanto que você quer colocar no seu orçamento? Aí você vai virar e falar assim, ó, eu quero dez, mas pode ser que seja nove, pode ser que seja oito, pode ser que seja onze. Ele vai falar, então você não vai pôr, porque não faz sentido. Então, a gente tem que ter calma e discernimento para entender que o crédito extraordinário não é um crédito ordinário, ou seja, ele vai ser colocado no momento adequado. Esse momento não é o momento de todas as coisas ordinárias, ou seja, todas as coisas que acontecem todos os tempos, todos os anos, são colocadas. Ele vai ser colocado no momento posterior. Sempre funcionou assim, isso acontece várias vezes durante o ano, em várias áreas, na saúde, na educação, no esporte, não precisa desesperar. Claro que a gente sabe, nós da cultura, a gente sabe que o povo do financeiro, não gosta muito da gente. Isso trata a gente como se a gente não entendesse das coisas e a gente entende sim. Então, o que a gente precisa virar e falar assim, não querido, é um crédito extraordinário, não tem problema, você pode comprar a qualquer tempo. Ainda temos outra questão nisso, foi bom você falar dessa questão do povo financeiro, porque a gente ouve, nós não podemos gastar esse dinheiro porque não estava na loa, nós não temos artista na nossa cidade, por isso nós não temos direito a receber esse dinheiro. Ah, eu posso falar da loa? Por favor, manda ali. Não podemos gastar esse dinheiro que não estava na loa. É claro, jumentinho de balaão, não estava na loa porque é extraordinário, como é que vai estar na loa se o negócio é extraordinário? Não tem como. Então, gente, se a pessoa falar com vocês, ah, mas não estava na loa, não dá para estar na loa, é um crédito extraordinário, não dá tempo. Agora, olha só que coisa bacana, gente, isso na Paulo Gustavo não funciona, na Paulo Gustavo não vai funcionar, mas com a Aldir Blanc que ela vai acontecer pelos próximos cinco anos, a gente vai ter uma previsão. Então, no ano que vem, a gente já sabe quanto que vai estar e a gente já vai colocar na lei orçamentária. Não vai ser mais um crédito extraordinário, vai ser um crédito ordinário. Como a gente não quer esperar até o ano que vem para ter dinheiro, a gente quer ter o dinheiro esse ano, então, esse ano funciona desse jeito. Se falar com você não está na loa, você vai explicar exatamente isso, não tem como estar na loa, uma coisa que não existia passou a existir agora. E aí, é por isso que é um crédito emergencial. E aí, Helena, quando o pessoal do financeiro, o contador, ele fala assim, mas a gente não tem artista para receber, a gente não tem ninguém na nossa cidade que vai receber isso. Aí, gente, vocês falam assim, olha, vocês façam por favor. Dá até coceira. Dá coceira. Aí você fala assim, vamos ligar para a Brenda e vamos marcar uma reunião para explicar para esses contadores que cultura e arte não é só televisão e não é só evento e entretenimento, tá? e que se temos uma cidade e se tem um real para a gente poder buscar para a nossa cidade, nós vamos buscar. Entendeu? A nossa obrigação de gestor é buscar e distribuir isso. O dinheiro vai chegar lá e não está pronto assim. Pode falar. Eu queria que você desse um exemplo das suas cidades, eu vou dar um exemplo das minhas, de coisas absolutamente inusitadas que pode receber o recurso. Fazedoras de bolo, manicures, técnicos de som, pessoas que cantam nas festas da igreja, que cantam nas celebrações da igreja, benzedeiras. Ó, então, os mais esquisitos, os mais esquisitos, esquisitos não, os mais diferentes. Esquisito eu sei. Esquisito eu sou eu. Não, mas é que o mais diferente que eu tive, eu moro no Norte de Minas, que nem eu falei. Eu tenho fazedor de queijo e requeijão, que a gente colocou, a pessoa que faz trança no cavalo, que enfeita o cavalo, sabe cavalo enfeitado de festa? A pessoa que trança o cabelo do cavalo, não, mas é só a pessoa que trança o cabelo do cavalo. O cara que trança o cabelo do cavalo ganhou. É, atuador. Gente, o que é imaginação. De novo, a questão da economia criativa, eu sou uma grande defensora da economia criativa. A economia criativa entra nesse ponto. Então, a mulher que vende bolo, a tia que faz a coxinha, a manicure, sabe? A pessoa que, sei lá, canta na rua. Sabe o doido da rua que canta na rua? Toda cidade tem o doido da cidade. Não tem como. Se morreu, aparece outro na mesma hora. O doido da cidade que canta lá na praça, dependendo, ele pode também, gente. Ele tem que ser uma pessoa que tem uma prática cultural, que tem uma manifestação. Então, isso é muito legal. Os conceitos de cultura, gente, nesse caso, são muito amplos. Aliás, nesse caso, o conceito de cultura é muito amplo. Ainda mais na questão da economia criativa, da cultura criativa, que tem a questão da simbologia da cultura. Então, gente, pelo amor de Deus, não entrem nessa conversa de que a minha cidade não tem ninguém para receber o recurso. Isso não existe. Sala mineira. Eu amo o Sebrae. Garota propaganda do Sebrae. Gente, a sala mineira do município de vocês, no... ...adastrado, várias pessoas que são empreendedoras na área da... Ixi, a Helena travou, gente. Mas, enfim, o Sebrae é um parceiro e tanto para poder identificar essas pessoas. Então, não me venham com essa história de que dinheiro não tem para onde ir e o que vai ter que devolver, gente. Isso aí, normalmente, acontece muito com o gestor da área financeira que não quer se preocupar com a prestação de contas depois, ou com o jurídico que não quer ter outras preocupações relacionadas à questão de como é que isso vai ser investido. Então, isso não existe. Passemos para o outro ponto, então. Aqui a gente já falou da questão da prestação de contas. os municípios vão ter 24 meses, dois anos para poder fazer essa prestação e mesmo assim só para as ações que forem acima de 200 mil reais, viu, gente? As outras ações a prestação de contas vai ser feita no próprio município mesmo e mesmo assim com prazo. Ah, mas eu não consegui fazer a prestação de contas da Aldi Blanc ainda. Eu vou ficar sem receber a Paulo Gustavo? Não. Nesse momento a gente não tem esse tipo de restrição. Eu acho que pode até ser cobrada do município em algum momento, né? Mas, nesse momento, a gente não tem essa restrição. Agora, aquilo que eu falei antes, gente, se está devendo da Paulo Gustavo, Paulo na máquina, vamos verificar da Paulo Gustavo na Aldi Blanc, vamos verificar o que tem que ser feito para o município não ficar devendo, porque até a prestação de contas é muito simples, ela não tem tanta complicação assim. E a obrigação é nossa de gestores, não tem para onde a gente fugir. Aqui, eu fiz um paralelo entre a questão do ICMS de patrimônio cultural e a questão do sistema municipal de cultura, gente, para quem é de Minas e está acostumado com a questão do ICMS Então, assim, muitas coisas são muito parecidas, igual a gente estava falando antes, está vendo? De ter o conselho funcionando, vocês podem ter, inclusive, as mesmas pessoas nos dois conselhos. É o que já acontece com o conselho de patrimônio de turismo para quem tem patrimônio turismo e esporte, um ou dois ou três ou os três juntos, são as mesmas pessoas. Então, a gente pode ter isso na questão do conselho. O fundo, ele pode funcionar da mesma forma também. O plano de educação patrimonial que a gente já cria para o ICMS de patrimônio cultural, a gente vai criar agora um plano de cultura. Então, tem várias ações que elas vão ser muito correlatas e isso significa que a gente vai, nós, mineiros, nesse ponto, voltou, né, Helena? Estou vendo aí, beleza. Nesse ponto, vai ter muita coisa semelhante, eu estou falando aqui, Helena, entre as semelhanças entre o ICMS de patrimônio cultural e o sistema municipal de cultura. Então, para quem for de Minas e já está habituado com o ICMS de patrimônio cultural, nós temos o ICMS desde 1995, vocês vão ver que tem muita coisa que a gente consegue resolver de uma forma mais simples. O plano também tem uma cartilha do Governo Federal, gente, que é sensacional, ela é super explicativa, é só você entrar lá no site do Governo Federal e nas publicações, vocês conseguem baixar o modelo do plano e tal, é muito legal de fazer. Então, e aí, no caso, aquilo que a gente está falando, são os mesmos técnicos, os mesmos setores, né, os cronogramas de algumas ações vão ser bastante compatíveis, se você vai ter um festival de cultura, você já pode colocar ele com a questão do patrimônio cultural e da questão da cultura, né, e alguns investimentos vão ser compatíveis para os dois fundos também, o Fundo Municipal de Cultura e o Fundo de Patrimônio Cultural. Aí, a gente vai ter que verificar qual que vai ser mais vantajoso para o município. O que a gente pode fazer nesse momento, ainda que a regulamentação não saiu? A gente pode verificar essa questão das conferências de cultura, como a Helena falou, o sistema municipal de cultura em algum momento ele vai ser exigido, isso não é urgente, mas em algum momento ele vai ser exigido. A gente pode verificar a questão das legislações de criar conselho, de criar comissão. Teve município que criou uma comissão só para julgar a Aldir Blanc, né? Os mesmos. Isso. Teve município, os nossos aqui também tiveram alguns que tiveram essa comissão e outros que não tiveram. Teve município que aproveitou o conselho, foram as mesmas pessoas. Então, isso a gente já pode ir verificando do mesmo jeito que a gente fez na Aldir Blanc. A implantação do Fundo de Cultura, isso também pode ser feito pela lei, e aquilo que a gente explicou na primeira coisa usando o exemplo de Goianá, gente, descobrir quem é que manda da Plataforma Mais Brasil no nosso município. São as coisas mais urgentes nesse sentido, né? Aqui, aquela questão da lei que a gente estava falando antes, né? De que o governo federal tem 90 dias para regulamentar a legislação, no caso, seria até o dia 6 de outubro, no caso da lei Paulo Gustavo, que ela é complementar, ela não é ordinária, existe uma diferença, né, Helena, entre a lei complementar e a lei ordinária em relação à questão dos prazos, mas isso, como eu coloquei aí, gente, é teoricamente, porque estamos no período eleitoral, né? Então, teoricamente, o governo teria essa questão dos prazos desses 90 dias e os municípios teriam 180 dias para programar as ações. O que é programar as ações? É pelo menos empenhar esse dinheiro, é pelo menos verificar essa questão da orçamentária, através do crédito extraordinário, através do crédito suplementar, e aí tem algumas possibilidades que é feitas apenas por um decreto municipal que são mais tranquilas de resolver. Isso tudo, gente, a contar da regulamentação que ainda não saiu. E no caso da Paulo Gustavo seria 90 dias, né, porque ela é uma lei complementar, enquanto a lei Aldir Blanc é uma lei ordinária. Gente, só uma observação também, esse ano, provavelmente, só sai a Paulo Gustavo, tá? Isso. A Aldir Blanc, ela é para o ano que vem, então a gente tem que, eu estou falando provavelmente, vai que não acontece, mas, e esse ano, a gente só tem a Paulo Gustavo este ano também, depois ela deixa de existir, ok? Porque ela é uma lei emergencial, pode ser que até ela seja transformada numa lei ordinária e tal, mas que ela não seja mais emergencial, mas a princípio só tem esse ano e a princípio ela vai acontecer esse ano e no ano que vem a gente tem a Aldir Blanc, mas a gente só vai saber disso de verdade quando sair a regulamentação. Exatamente, estaremos prontos para ela, né, quando sair, se Deus quiser, não há de demorar tanto assim, mas por enquanto estamos nesses, nessas questões que a gente colocou antes, né, de ter, ai gente, deixa eu voltar aqui para a gente finalizar, de ter essa questão que a gente estava falando antes, de manter atenção na plataforma, de manter atenção em quanto que o nosso município vai receber, a gente não sabe o valor exato, mas a gente sabe se é 40 ou é 400 mil, por exemplo, o valor de grandeza a gente sabe. Isso mesmo. né, e tendo um valor de grandeza, a gente sabe mais ou menos o que a gente vai fazer com esse dinheiro. Então, por exemplo, se eu for receber só 50 mil, não adianta eu pensar que eu vou reformar o Cine Clube de Contagem e vai ter cinema de rua aqui, porque 50 mil não vai dar para fazer nenhum projeto, né, agora, eu posso fazer com esses 50 mil que eu vou receber um chamamento de festival online, por exemplo, eu posso fazer com esses 50 mil as conferências online. Então, é importante que a gente saiba isso, tá aí no link para vocês verem quanto que o município vai receber e quem que é a pessoa que pode colocar esse plano de ação. E simplicidade, gente, não me inventem aqueles planos de ação. Ah, eu vou fazer subsídio para três tipos. Não, pelo amor de Deus, subsídio não, gente, não faz subsídio, subsídio é do mal, não faz. Não fica tudo doidinho depois. É porque, o que acontece quando a gente fala em subsídio? O subsídio, ele normalmente, ele é feito para as entidades, para as organizações da sociedade civil. Só que o subsídio a gente tem que prestar conta. Então, se o plano do subsídio era comprar 20 lâmpadas para iluminar a sala dos computadores da ONG e foram compradas só 10 lâmpadas, você vai ter que justificar porque só foram compradas 10 lâmpadas e se bobear, você vai ter que devolver o dinheiro das outras 10. Eu tive um caso de uma pessoa que pegou o dinheiro do subsídio, vendeu o lugar onde ela morava, juntou esse dinheiro e mudou para Bahia. Como é que acha essa pessoa, gente? Pois é. Não tem nem como achar a pessoa mais para saber o que faz na situação 10. O subsídio é um negócio muito preocupante. E até a questão dos editais que não sejam de premiação, gente, eles são muito preocupantes, principalmente quando eles têm uma contrapartida obrigatória e têm a prestação de contas obrigatória. Porque, vamos supor, você passou o recurso para o violeiro. O violeiro colocou no edital que ele ia comprar uma viola nova. Só que ele ganhou uma viola. E aí ele resolveu comprar um amplificador com aquele dinheiro. Você vai ter que justificar isso. Nesse caso, vai ser aceito tranquilamente e vai. Mas é mais um trabalho para um setor que é eu-keep. A gente sabe que os gestores municipais são eu-kips. É só uma, duas pessoas. Um exemplo muito interessante que aconteceu e que eu acho que esse eu posso dar falando município que não tem problema. Em Monte Azul, uma cidade que eu trabalho, a gente tem uma banda que é quase centenária e tal. E aí a gente pegou 50 mil para comprar instrumentos para essa banda. Só que esse valor foi considerado um valor muito alto. Mas só que é muita gente na banda, entendeu? É muito instrumento. E instrumentos de banda, vocês sabem, é muito caro dessas bandas eutérpias, dessas bandas tradicionais. Então, nós conseguimos justificar. Mas eles reclamaram que a banda foi priorizada em detrimento de outras manifestações. Só que a gente conseguiu fazer. todas as manifestações mais a banda. Então, dá para justificar? Dá. Só que a gente recebe uma notificação, aí vem aquela tensão, poxa, o Ministério Público pode ser envolvido, pode ser envolvido, e dá uma certa tensão, sim. Todo gestor fica meio preocupado quando recebe esse tipo de notificação. Então, é só ter cuidado. E é natural receber, tá, gente? Não tem nada de mais. Vocês podem receber mesmo. Mas a gente precisa ter cuidado com esse tipo de situação. Eu fui parecerista do Estado para a Audi Blanca do Estado, fui beneficiária em contagem com o projeto que a gente tem e auxiliamos os municípios. E eu recebi comunicado no Ministério de Turismo porque o meu CPF aparecia três vezes. Então, assim, às vezes acontecem, são coisas que a gente responde normalmente, não tem nada de legal, mas é ruim para a gente, é mais um trabalho para o município resolver. Então, gente, que ninguém nos ouça, né, nesse sentido, apesar de que a gente não vai falar de legal. Só essas 300 pessoas. Só essas 300 pessoas que estão aqui. Mas se a gente puder fazer o trabalho da Audi Blanca e o trabalho da Paula Gustavo por premiação, gente, que aí vocês estão excluídos de contrapartida e excluídos de prestação de contas para o governo federal, melhor ainda. Tony, que deve estar nos assistindo aí, ele fez, por exemplo, o de Guimarães e o de Guimarães tem a prestação de contas, sim, né? E no caso, mas a prestação de contas que ele fez foi para a gestão municipal e isso a gente pode fazer. Se vocês, por exemplo, vão usar um exemplo politicamente incorreto. Nós vamos dar 5 mil reais para o pessoal da folia de reis, mas a gente não quer que eles gastem isso com bebida alcoólica. Quem já foi em folia de reis no interior aqui de Minas sabe que eles quase não bebem, né? Eles quase não bebem. Quase não acontece. Quase não acontece esse tipo de coisa. Mas vamos supor que a gente não queira que esse dinheiro seja gasto com bebida alcoólica. Então, a gente vai colocar na documentação que eles forem assinar nos termos de compromisso deles que esse recurso não pode ser usado com bebida alcoólica. Que eles estão sendo beneficiados com a premiação, mas que esse recurso não pode ser usado com bebida alcoólica. Ah, mas aí na hora que chegou a notinha, tinha ali que compraram um fardo de cerveja. Ok, nós, gestores públicos municipais, vamos resolver o problema com a nossa comunidade. A gente não precisa de transferir isso para o governo federal porque é um problema irrisório para o governo federal. O governo federal, na legislação federal, não consta, olha, não pode ter bebida alcoólica, digamos assim, se fosse o caso. Então, a simplificação de projetos, eu não estou falando de fazer nada ilegal, não, estou falando de simplificar, de possibilidades que a gente pode fazer para não criar problemas para o município. Porque se você faz um edital de chamamento público e esse edital, você consta que não pode ter bebida alcoólica e alguém comprou, vocês devem lembrar um tempo atrás um ministro de cultura que comprou uma tapinha tão institucional. E aparece uma tapioca que já está até a tampa de serviço para resolver e vai ter que resolver que parar tudo para responder uma coisa de importância irrisória. Até porque muita secretaria de cultura junto com a educação, né, gente? Muitas. E a educação é uma mini prefeitura. Então, não tem condição de fazer nada difícil, não. Tem que ser sim. Nós temos secretaria de cultura e turismo, de cultura, turismo, esporte e lazer, né? Oi, Ivan, que deve estar aí. Beijo para você. Nós temos secretaria de cultura e meio ambiente. Agricultura, meio ambiente. Agricultura, emprego e meio ambiente. Gente, vamos simplificar os processos. Dentro da legalidade, dentro da transparência, dentro da eficácia da administração pública, nós gestores públicos, servidores públicos, trabalhamos com eficácia da administração pública. Vamos simplificar o processo, vamos repassar esse recurso por premiação, entendeu? Sem a questão da contrapartida. Ah, mas eu queria, na minha cidade, Vera de Abaité, ela faz muito isso. Nós vamos ter um festival de viola, por exemplo, e eu queria que esse festival de viola estivesse ligado na Audi Blanc. Vamos fazer isso por meio de documentação interna? Vamos fazer o seguinte, na hora que for ter o termo de compromisso, vamos falar com aquela pessoa que está sendo premiada, que ela está sendo convidada, que ela está sendo... A gente quer dela de contrapartida municipal, que ela participe do festival. Isso a gente pode fazer, não tem nada de legal, não. Pode condicionar. Não tem nada de legal em você condicionar. Inclusive, Belo Horizonte, eu acho que foi BH mesmo, que uma vez fez um edital de premiação dos mestres dos saberes tradicionais, e que tinha isso, você tinha que fazer alguma coisa nessa linha. E, gente, isso está tranquilo. Só que isso, é importante a gente entender que isso é no âmbito municipal. A gente não tem que passar isso para a frente, porque quando você faz uma premiação, você fez a nota de empenho, pagou, acabou, gente. Aquilo ali já é a prestação de contas. Entendeu? O que a pessoa fez com o dinheiro, problema dela, não é problema seu, nem da prefeitura, nem de ninguém. Então, isso facilita muito. Nós não temos muito. E a gente não está aqui para fiscalizar o que a pessoa fez ou deixou de fazer com o dinheiro, não. É claro que a gente não quer que o dinheiro da folia de reis vá todo para a cachaça. Ah, mas pode ir um pouco. Às vezes ele convida a gente. Aí sim, aí pode ter mais cachaça, inclusive. Aí a ideia fica boa. Mas, enfim, a gente não quer, mas a gente não vai passar isso. A gente não quer que os nossos gestores tenham esse tipo de preocupação pequena quando, na verdade, o nosso secretário de cultura, ele tem 1.500 coisas para resolver além de se o palhaço da folia de reis tomou cachaça ou não. Então, gente, vamos simplificar os processos, por favor. Muitos editais com questões duvidosas, muitos editais que na prática foram impraticáveis, muitos editais que o dinheiro foi devolvido, muitos editais que as pessoas não puderam participar porque o edital estava complexo e precisava de um documento que ela não tinha. Teve edital que pedia o certificado de reservista porque considerou a questão igual em ano eleitoral que você tem que estar com tudo legalizado, bonitinho, em dia. Teve edital que a pessoa não pôde receber porque ela tinha uma dívida de multa de trânsito e foi exigido a questão da certidão negativa de débito estadual dela. Gente, todo mundo quebrado com a pandemia, todo mundo devendo pelo menos alguma coisa, no mínimo alguma coisa e aí vai ter subsídio. Às vezes não dá, às vezes não tem como. Qualquer edital que não seja de premiação, por exemplo, de subsídio, famigerado subsídio, a entidade não pode estar devendo nada, ela não pode ter uma multa de trânsito de um carro que estiver no nome dela. E aí, nesse caso, seria interessante, é uma falha, mas seria interessante que o edital permitisse que as entidades se regularizassem. Olha só que legal. Mas aí você vai poder pagar para se regularizar. Por exemplo, em Monte Azul novamente, a gente tinha a CAAMA, que é uma associação de artesãos, que estava desregularizada, agora não está mais, eu acho, tenho quase certeza, e aí ela poderia ter pego esse dinheiro para fazer isso, mas não teve essa oportunidade. Olha que sacanagem. Eu tenho certeza que isso aconteceu em diversos municípios. E se você faz por premiação e fala assim, olha, nós vamos te repassar um recurso, mas para você... Faz o que você quiser. Faz, na premiação você condiciona isso, não tem que falar assim, esse recurso é para você regularizar a sua entidade, porque se a sua entidade estiver regularizada, ela vai poder participar de outros editais. ela vai estar legal, inclusive, para receber convênios municipais. Ela vai poder voltar a receber convênios municipais. Então, assim, gente, são questões que a gente tem como trabalhar, tem como fazer, e eu falo muito para vocês em relação a isso, de que é muito interessante que a gente faça da maneira mais simples possível, Brenda, e demais convidados. Até parei de transmitir, porque senão a gente não para de falar, já temos uma hora e 15 que estamos aqui para o ASEAN, temos dúvidas. Como é que está aí no chat, gente? Ana anotou para a gente, Brenda, como é que ficou aí? Estou com muitas perguntas aqui, eu vou fazendo para vocês aos poucos, aí eu vou pedir para o pessoal que está participando conosco aqui, para identificar se essas dúvidas que já foram sendo suscitadas e sanadas são as de vocês também, tá bom? Deixa eu só falar uma coisa antes de você começar, Brenda. Para quem for de Minas, esse nosso encontro, ele vale ponto para o ICMS de Patrimônio Cultural. Então, gente, tirem prints e enviem para os quem tiver consultoria, ou guardem esses prints, porque eles são válidos para o relatório Educar, o quadro 3C, ele vale 0,25 pontos, que em dinheiro de hoje seria 5 mil reais. Gente, quem for cliente meu, pelo amor de Deus, não me manda não, vocês guardam, colam tudo no Word, guardam, e aí depois a gente conversa sobre isso, tá? Todos os meus clientes, por favor, eu sei que tem um monte aí, não me manda isso agora, eu vou perder. Mas guardem, guardem, gente, pelo amor de Deus, printem que quem guarda tem, isso é igual a traição de marido, guarda que vocês acham, viu? Pelo amor de Deus. Então, guardem essas questões, vamos lá. Primeira pergunta, que eu acho que já foi falado aqui, mas às vezes a pessoa entrou posteriormente e não viu. Quem não tem cadastro no Sistema Nacional de Cultura, no SMC, será prejudicado em receber os recursos? Não, não será, em momento nenhum. A legislação, ela fala, inclusive, que o recurso é para implantar o SMC, o Sistema Municipal de Cultura, o CPF, Conselho, o Plano e o Fundo. Então, gente, não desesperem com isso. É o que a Helena falou, em algum momento vai ser pedido, mas isso não vai ser impeditivo nesse primeiro momento, não. Pode ficar despreocupado com isso. Será possível contratação de empresa de audiovisual de outros municípios para a lei de Paulo Gustavo? Eu acredito que sim. Porque, por ser uma lei federal, eu acho que nós vamos ter essa possibilidade. Na Audi Blanc, a gente tinha essa questão, a Helena deve lembrar, de que... Eu queria que repetisse a pergunta, porque eu fiquei na dúvida com o que ela... Terá possível contratação de empresa de audiovisual de outros municípios para a lei de Paulo Gustavo? Por exemplo, eu quero fazer um documentário sobre a festa do Rosário de Betinho. Eu posso contratar uma empresa de Belo Horizonte para fazer esse documentário? Porque na Audi Blanc não podia, você lembra? Na Audi Blanc... Pois é, é isso que eu estou pensando aqui. Eu acho que vamos esperar a regulamentação. Não, na Paulo Gustavo já tem essa questão de que pode, porque na verdade você pode contratar a empresa, então ela não é beneficiária, ela é prestadora de serviço. Ah não, tá, mas a pessoa que vai fazer a proposta é do município. É, a proposta pode ser feita do município, sim, mas ela pode contratar uma empresa de Porteirinha. Então eu como empreendedora, eu empreendedora aqui de Porteirinha, eu posso contratar uma empresa de contagem, mas a empresa de contagem não pode fazer o projeto em Porteirinha se ela não for contratada. Exatamente. Vamos para a próxima. Quem foi beneficiário da Lei Aldir Blanc 1 poderá se beneficiar recebendo barra participando da Lei Aldir Blanc 2? Pode. Não vai ter impedimento para isso não. Uma coisa importante da gente ver. Subsídio, gente. Helena, até arrepia. Eu tenho uma ONG, eu sou gestora de uma ONG, a minha ONG está recebendo subsídios da Lei Aldir Blanc e esse subsídio, duvido que isso esteja acontecendo, mas é uma situação hipotética. Estão programados para serem recebidos até dezembro de 2022, porque a lei permitia isso. Se, teoricamente, esse dinheiro da Paulo Gustavo sair antes, os dois juntos ao mesmo tempo, ela não vai poder receber, não. Mas isso é uma situação muito hipotética, muito, não vai poder receber o mesmo subsídio, digamos assim. Ela não vai poder entrar com a mesma questão, os dois subsídios. mas é uma questão muito hipotética, porque quem recebeu do Aldir Blanc já recebeu, gente. Duvido que alguém ainda esteja recebendo em 2022 um centavo que seja do Aldir Blanc. Aí fica até aquela dúvida? Não tem. Fica uma dúvida aqui também, Simone. Se a pessoa recebeu o recurso do Aldir Blanc 1 e não realizou a prestação de contas que ela deveria ter realizado. Então, teoricamente, ela estaria inabilitada, né? Aí que nós entramos na questão de qual é editar qual é a modalidade, né? Qual é a modalidade? Se eu, o ente federal do município, recebi Aldir Blanc e não prestei conta, em algum momento isso vai ser cobrado do município. Agora, eu participei de um edital, eu, pessoa física, por exemplo, um edital daqui de contagem que eu entrei com um pequeno manual. Eu já prestei conta, viu, gente? Porque eu não fico devendo, não. Mas vamos supor que eu não tivesse prestado conta. Isso, em algum momento, pode ser cobrado, sim, do beneficiário. Por isso que eu falo com vocês, gente. Vamos investir em premiação e não em outros tipos de chamamento público, porque a premiação não tem prestação de contas. Então, você pode fazer prestação de contas interna. Ou seja, eu recebi por premiação, a prefeitura me passou o dinheiro e ela pode falar assim, Simone, cadê o que você ficou de apresentar? E eu vou estar para a prefeitura, mas o governo federal não vai vir me perguntar isso. Então, nesse ponto, fica mais tranquilo. E aí, provavelmente, na regulamentação, eles também devem colocar alguma coisa nesse sentido, tá? Eu imagino que isso deve estar mais claro na regulamentação de forma transparente no texto da lei, porque normalmente isso é falado. Fundações públicas podem pleitear a verba para a realização de projetos do próprio poder público? Tecnicamente, não, né, Helena? Esse recurso, ele é um recurso que vai ser distribuído para a comunidade, tanto da Aldeblanc quanto da Paula Gustavo. Não, mas espera aí. Você está perguntando se uma fundação da Prefeitura Municipal de Betim, tipo, a FUNARB, pode pleitear um edital da Prefeitura. Não, não pode. Mas a FUNARB pode pleitear um edital do Governo do Estado. Pode. E se ele for aberto para a administração pública, tá, gente? Porque nem todos os editares são... E hoje em dia quase não tem mais edital para a administração pública, tá? Mas é importante entender isso. Você não pode pedir para o mesmo ente federado que você está. Então, se você é da Prefeitura Municipal, você não pode pedir na Prefeitura, mas você pode pedir no Governo do Estado e no Governo Federal. Inclusive, da Aldeblanque Municipal, viu, gente? Muita gente falou assim, posso reformar minha biblioteca? A biblioteca do meu município com dinheiro da Aldeblanque? Ou posso construir um teatro com dinheiro da Aldeblanque? Não, gente. A Aldeblanque, ela é direcionada para o beneficiário final. Ela não pode ser usada pelo próprio gestor público. Mas vamos aguardar a regulamentação que vai que acontece um milagre e muda alguma coisa, tá? Vamos aguardar a regulamentação. E vamos ficar de olho na hora que sair a regulamentação para os editais estaduais, igual a Helena falou. A apresentação de um grupo de congados, congada, perdão, seria um audiovisual? Se ele for gravado, sim. A gravação da apresentação do congado é audiovisual. Breda, e você está certa? Congado e congada, as duas estão certas. Sim, você pode fazer, você pode fazer dessa apresentação um documentário. tecnicamente, você pode sim, e ela pode ser considerada uma questão audiovisual, sim. E aí você coloca drone, fica lindo. Não, gente, mas pode ser um mini documentário também, tá, galera? Feito com celular. Negócio simples. Não precisa ser um negócio assim, tipo, uau, caríssimo, alta tecnologia e tal. Não, a lei fala que pode ser simples também. E aí você, de Minas, pode fazer isso, inclusive, como projeto de educação patrimonial, com a molecada no ensino médio, com a molecada, molecada não, né? Com os graduandos das universidades. Aí, fazer disso um festival, fazer disso uma mostra, e isso tudo vai caber na Paula Gustavo, sim. Joia. Será que municípios que não possuem cinema ativo poderão migrar o recurso para aplicar, por exemplo, a informação audiovisual? Não vai ser possível, não. O recurso que for destinado para um inciso da Paula Gustavo, ele não vai ser gasto para o outro. Lei, gente. Não é que teve uma lei e a regulamentação trocou. Mas, em tese, o que for destinado para uma coisa não vai poder ser gasto para a outra, não, dentro da Paula Gustavo. É, mas é válido, é isso que a Simone falou, é bem válido. Na Aldir Blanc, quando a gente teve aquela primeira, a primeira vez, né? A gente teve essa confusão e a gente achou que realmente não poderia. Só que acabou que isso foi liberado, porque eles perceberam que a maioria dos municípios não conseguia gastar da forma como eles tinham colocado. Eu tenho uma esperança no meu coração que isso vai acontecer, porque a gente tem prefeituras muito pequenas, né? Que não tem essa questão tão forte do audiovisual. Então, eu imagino que em algum momento eles vão ceder para que esse dinheiro não se perca. Na verdade, nenhum dinheiro é perdido, né? Mas para que ele não volte todo para o governo federal e para o Fundo Nacional de Cultura. Exatamente. É aquilo que eu estava falando com vocês antes, gente. A intenção do governo depois que a lei foi aprovada é que o dinheiro realmente chega na ponta. Não tem por que ele ficar prendendo, né? Vai passar para a próxima, Brenda. Se o município criar o Conselho e o Fundo, de imediato precisamos devolver o plano? Desenvolver? Perdão. Não, não dá para fazer um plano rápido. Eu faço plano de cultura tem anos com prefeituras e, sinceramente, gente, vocês têm que fazer um levantamento muito intenso das coisas do município. Depois a gente pode marcar uma outra live para falar como fazer planos. Não tem problema, a gente faz isso com o maior prazer. Mas, assim, é muito difícil fazer um plano. Não é simples. Então, se você quer fazer um plano legal, um plano que funcione, vocês não fazem isso com cinco, seis dias, não. Vocês fazem com cinco, seis meses. Demora. Mas é aquela coisa, você vai gastar cinco, seis meses e vai fazer um plano simples, pelo amor de Deus. Não vai colocar aqui. Tem dois anos, você vai ter altas festividades e que você vai ter com a turno escolar, com as crianças tendo aula de arte todos os dias. Pelo amor de Deus, gente, o feito é melhor que o perfeito. Não, mas sabe por que que demora, Simone? Porque, por exemplo, a gente quer... Vamos pegar aqui um município que é pequeno, mas tem uma extensão territorial grande, Serra da Saudade. Serra da Saudade é pequenininho, mora 700 pessoas, mas a extensão territorial é muito grande. E você tem que fazer o plano que ele funcione para todo mundo, entendeu? O plano de cultura, gente, ele não pode funcionar só para o distrito sede. A zona rural, ela tem que ter o mesmo direito ao acesso à cultura que o distrito sede. Então, eu tenho um município, por exemplo, que chama Espinosa, fica lá no topo de Minas Gerais, é a divisa da Bahia. O Espigão, que é um distrito, fica no fim do mundo, o negócio é longe para caramba. Você tem que andar horas e horas, são quase 100 quilômetros de distância da sede. Então, a gente tem que entender que para fazer um plano bom que atenda todo mundo, a gente tem que bolar uma estratégia e essa estratégia não é feita em duas, três horas. Isso demora. Por isso que uma das coisas para bolar o plano são as conferências municipais, igual eu falei antes. Não precisa de ter dez. É que em contato está tendo uma por distrito, por exemplo, são seis distritos. Mas é claro que em uma cidade pequena você não vai precisar de fazer tantas. Mas é claro, tem que ser descentralizado, tem que incluir a zona rural, tem que incluir os povoados, tem que... Gente, é aquela coisa que a gente sempre fala. Nós, gestores públicos, trabalhamos para a pessoa que está lá no cantinho do espigão de espinose e para a pessoa que está no centro de Belo Horizonte. Para a gente é tudo igual. Bola para frente, Brenda. Tem mais aí? Para quem já tem o fundo do patrimônio cultural, não será necessário, então, investir na criação desse novo fundo? É necessário. Não pode misturar. Gente, administração. Essa pergunta é ótima. Quem está? Eu ou você? Não, vai lá. Depois eu cumprimento. Tá. A administração pública, a gente trabalha com verba carimbada. A gente não pode misturar dinheiro na administração pública, não. Se o dinheiro tem uma finalidade específica, ele vai para um fundo específico. Então, o dinheiro do ICMS de patrimônio cultural, para que a gente continue pontuando, para que a gente ganhe mais dinheiro com esse quadro do patrimônio cultural, ele é um fundo específico. Então, não pode misturar cultura, não pode misturar turismo, não pode misturar meio ambiente, não pode misturar nada. Ele é um fundo específico. Você só pode trabalhar a questão do patrimônio cultural. O mesmo se aplica ao turismo, para vocês não correrem risco de fazer bagunça. O fundo do turismo só pode ter questão de turismo. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos pegar como regrinha básica. O fundo tem que ser específico. O prefeito não paga para abrir conta, tá, gente? Pode abrir a outra conta, e aí fica uma conta para o fundo de cultura, uma conta para o fundo de turismo e uma conta para o fundo de patrimônio cultural. Ah, Helena, mas a cultura e o patrimônio cultural são muito semelhantes. Se você está em Minas Gerais, essa semelhança deve ser ignorada apenas neste sentido. Para que a gente pontue no ICMS de patrimônio cultural, nós necessitamos de um fundo específico. Se você é de alguma cidade de fora do estado, igual os meus amigos lá de São Paulo e tal, gente, só separa turismo e cultura, que não tem o menor problema. Aí, se você for de Minas, como é que eu faço para poder separar o patrimônio cultural da cultura? Normalmente, gente, o que eu falo para quem a gente cuida aqui é separar da questão de celebrações e eventos. Se você tem uma atividade que é considerada uma celebração, você vai usar gestão do patrimônio cultural. As questões de patrimônio, ah, igreja tombada, igreja vetoriada, isso aí já é claro que é do patrimônio normalmente. Mas eu tenho uma festa na minha cidade e eu não sei se essa festa eu vou gastar com dinheiro da cultura ou dinheiro do patrimônio cultural. Essa festa sua está inventariada? Tá, tem 20 anos que eu faço a festa do biscoito. São Tiago que é a festa do biscoito. Ou que eu tenho o arraio... Vamos ler? Eu estou com fome. A gente tem que fazer umas lives presenciais para ter esses biscoitos. Então, assim, se a minha festa é a festa do tijolo, é a festa da pingue, é a festa do pão de queijo, ela está inventariada, ela é registrada, vamos gastar dinheiro do patrimônio cultural. Não, é o aniversário da cidade. É o 7 de setembro, é o encontro de voo livre, é o carnaval. Então, vamos gastar... Não é uma celebração, é um evento. Vamos gastar pela cultura. Então, gente, é uma coisa que... É difícil aqui em Minas, porque nós temos a questão do ICMS de patrimônio cultural e temos que gastar pelo fundo para o município pontuar. Cada ponto do ICMS de patrimônio cultural está valendo 20 mil reais esse ano. Então, não dá para a gente ficar brincando muito com essas coisas, não. Manda ver, Brenda. Gostaria de saber se poderá ser usado parte do 54% do audiovisual para aquisição de equipamentos para apoiar ações do setor. Vamos esperar a regulamentação, porque esse 54% que a gente tinha falado é do Estado. Então, pode ser... Eu acredito que, pelo menos aqui em Minas, conhecendo o jeito que a Seculte tem trabalhado, eu acho que vai ter, sim, um edital de equipamento. É uma excelente ideia para o governo estadual, inclusive, para a gente levar para o Leônidas e tudo mais, de ter um edital de compra de equipamento, sim, né? Se isso vai ser direcionado para o município, se vai ser direcionado para ONGs, eu não sei, mas é uma ideia muito boa. Mas não vai ficar na mão dos municípios, não. Isso vai ficar... O dinheiro vai chegar para o Estado resolver. Agora, no município, talvez, a gente tem que ver a regulamentação, mas pode ser que também o município consiga fazer um edital se ele quiser para a compra de equipamento. Não esse, não esse, mas com o dinheiro da capacitação, tá? Mas aí, a gente tem que ver porque esses equipamentos são muito caros, então, talvez, não seja possível, né? Porque não deu dinheiro suficiente, mas tem que pensar. No ICMS de patrimônio cultural, o ano retrasado, liberaram de comprar máquina fotográfica, computador, coisa que não podia, né? Porque mudou a regulamentação. Então, pode ser que a gente tenha uma novidade boa nesse sentido. Eu acho que dentro do dinheiro da capacitação pode ser que tenha realmente essa possibilidade. Vamos aguardar a regulamentação. Poremos. Posso fazer o investimento da Paulo Gustavo da mesma forma que eu fiz na Aldir Blanc? Não entendi. Nem eu. A pessoa que mandou a mensagem. Você se importa de fazer a pergunta novamente? Mas repete-me de novo, gente. Posso fazer o investimento da Paulo Gustavo da mesma forma que eu fiz na Aldir Blanc? Eu acho que eu entendi a pergunta, sim. Eu acho que a pessoa quer saber se ela pode repetir editais. Se ela pode usar o mesmo edital, né? É, depende. Exatamente. Pode, porém, depende. Depende do que ela fez do edital dela. Se ela fez um edital de festival audiovisual, por exemplo, ele vai se encaixar na Paulo Gustavo. Agora, se ela fez um edital de premiação gastronômica, por exemplo, dificilmente ela vai se encaixar na Paulo Gustavo. Porque o recurso da Paulo Gustavo, gente, ela entrou a questão do sistema municipal de cultura na rebarba. Ele é um recurso do audiovisual, do dinheiro que estava em superávit do audiovisual. Então, assim, tudo vai depender do que ela fez antes, né? E da regulamentação. Gostaria de saber como fazer a distribuição dos recursos para efetuar a LOA. Já foi falado, mas se puderem frisar novamente. Tá. A questão da LOA é o seguinte. Assim que você receber essa informação, assim que sair a informação oficial, né? De quanto que o município vai receber, aí vocês vão fazer uma inserção de crédito extraordinário. Você vai procurar o jurídico da sua prefeitura, né? A sua assessoria jurídica lá e vai falar com eles que vocês precisam fazer uma emenda na lei orçamentária do crédito extraordinário. E a explicação é exatamente essa. É um crédito extraordinário, não é ordinário. Você ainda não tem essa informação. Você não tem como saber isso no prazo de agosto, né? Infelizmente, deveria ter, mas não tem. Então, a culpa não é sua. Não aconteceu. Então, você tem que fazer isso naquele momento em que você receber, tá? Isso pode acontecer rápido, isso pode ser que demore, mas a princípio, você só vai fazer a partir do momento em que você tiver esse valor oficial, que é o valor publicado no diário oficial. Então, qual que é a sua justificativa? Foi publicado no diário oficial dia 3 de setembro. Então, é lá no dia 3, no dia 4, você faz isso. Lembrando, gente, que não vai ser impeditivo para os municípios essa questão orçamentária, né? Barra no jurídico. Ah, meu jurídico não deixou. Ah, meu contador não deixou. É uma questão de estudo, de pesquisa de jurídicos e contadores. E existem, infelizmente, jurídicos e contadores que preferem não fazer para não ter o trabalho, né? Mas isso não vai ser um impeditivo para receber, não, viu, gente? Nem para executar. É. Então, vamos lá. Na questão dos cinemas privados, quando são franquias, leva-se em consideração a quantidade de salas da cidade ou as vinculadas à rede? As franquias, elas vão considerar a quantidade vinculadas à rede. São 25 salas por vinculação da rede. Eu acho que só altos complexos de shopping que vai ter isso. Em Minas, eu acho que não tem nenhum cinema que tenha 25 salas. Né? Nem complexo. Acho que o BH Shopping tem. Não, não tem. E mesmo que tenha, por exemplo, assim, ah, Cinemark. Duvido que Minas tenha 25 salas da Cinemark, por exemplo. Eu acho que isso vão ser casos bem... É, porque tem um monte de shopping que tem Cinemark, né? Mas o shopping que tiver 25... A cidade que tiver 25 salas de cinema funcionando não vai precisar da Lei Paulo Gustavo para reformar essa sala. Com certeza, não. Ai, ai. Uma ONG poderá abrir um cinema itinerante ou um centro cultural? Olha, o cinema itinerante, eu acho que sim. Eu acho que é uma possibilidade que está dentro das salas de cinema. Vai depender dos editais locais. Agora, o centro cultural, eu não sei, porque aí, no caso, já foge um pouco da Paula Gustavo, né? Talvez se fosse para ativar um centro cultural como área de cinema, beleza. Eu acho que tem, talvez, talvez, na Aldir Blanc, na forma como for regulamentada a Aldir Blanc, haja essa possibilidade. Tipo os pontos de cultura, vocês lembram dos pontos de cultura? Mas eu ainda não... Como não tem regulamentação, não dá para afirmar. Agora, na Paulo Gustavo, com certeza, o cinema seria possível, o cinema itinerante seria possível. Da mesma forma que seria possível fazer um festival ou alguma coisa assim. Do cinema itinerante, sim. A minha questão, que eu acho que talvez não seja possível, é transformar um centro cultural ou um espaço qualquer em cinema. Não, não acho que seja. Não dá, porque não tem dinheiro que chega. É, o dinheiro não é tanto assim. São coisas bem caras, né? Agora, talvez, se já existiu espaço e tiver, sei lá, que dá um tapa ali, trocar as cadeiras, fazer uma pintura, atualizar equipamento. Com o ar condicionado. Inclusive, são duas coisas que eu vi da Paulo Gustavo interessantes. Uma, essa questão do conforto e do condicionamento por causa da pandemia, trocar condicionado por mais eficazes, para ter maior filtro de ar e tudo mais. E a outra, é a questão de que vai ter um recurso para projetos que beneficiam acessibilidade e diversidade, que eles vão ter 10% a mais. Mas isso não é uma coisa para a gente discutir nesse momento, gente. porque já é da execução de quem vai ser o proponente do projeto. E a gente tem que ter regulamentação. Nós não temos regulamentação. Não achei o nome do meu município na plataforma Mais Brasil. Qual o caminho seguir para o cadastro? Você vai procurar pelo CNPJ. Isso, excelente. Porque, igual a Helena, eu estava tentando antes, mas a gente nervosa faz bobagem. pode ser que esteja faltando um assento, pode ser que o município tenha o cadastro do CNPJ como o nome de gabinete do prefeito que existe, né, Helena? Prefeitura de fulano, município de fulano, então procura pelo CNPJ que você acha. Se você não conseguir achar, tem nossos links aí que a gente ajuda vocês a procurar. pode acontecer também, gente, de ser um município que é alguma coisa de Minas, sabe? Que você tem em outro estado. Brasilante de Minas? É, Brasília de Minas. Aí você procura lá, Prefeito Municipal de Brasília, aí te manda para o Distrito Federal, mas é Brasília de Minas. E tem outra coisa também, existem, às vezes, casos que você vai encontrar dois municípios com o mesmo nome e igualzinho no país. Não tem nenhum de Minas, não tem. Nós temos algum município que é Novo Oriente, por exemplo, tem três Novos Orientes. Que poucos imaginavam. Também acho. O nosso é mais bonito. Copiado da gente. É, porque de Minas é sempre mais bonito, né? Foi onde Deus demorou mais tempo para poder fazer. A próxima. Tem uma dúvida quanto ao artigo 19 da Lei Paulo Gustavo que se refere ao processo de licitação. Espera aí que eu vou pegar o artigo 19. Isso, vai pegando enquanto eu falo isso, mas eu já adianto para vocês que todos os processos de licitação do Paulo Gustavo vão atender a legislação da 866. Não existe essa questão de ter uma diferenciação de licitação porque estávamos em período emergencial, não. Então, lê para a gente aí, lê na hora que você conseguir localizar. Na execução de recursos de que se trata esta lei complementar não se aplica o disposto no artigo 184 da lei número 14.133. Agora, espera aí, gente, eu vou pegar o artigo 184. Foi mal. Vai lá para ver o que... É um link do outro. Manda para a próxima aí que eu já vou fazer aqui. Vamos lá. Como devemos proceder em casos onde o município cadastrou um plano de ação da LAB de uma forma e executou de outra? Aqui no município, todos os editais foram de premiação, mas na plataforma não foi cadastrado desta forma. Acredito que foram de credenciamento. É só na justificativa, né? Só justificar. Na verdade, se você gastou e não tem nenhuma ilegalidade, na hora que você for fazer a prestação de contas, tem um campo que ele vai te perguntar como é que foi feita as ações. E você vai colocar, olha, as ações não foram desenvolvidas com o chamamento tal, 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 porque foram inaplicáveis e foram desenvolvidas com o chamamento assim, assim, assado. O governo não tem tido questionamento em relação a isso, não. Podemos voltar lá no artigo? O artigo 184 fala aplicam-se as disposições dessa lei no que couber e na ausência de norma específica aos convênios a acordos a ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração pública na forma estabelecida em regulamento do poder público, do poder executivo federal. Então, uma lei está falando que isso aqui não vale para a outra. O que aquela lei estava falando é que esse aqui não se aplica. Eu mandei aí para vocês. esse é o que está no artigo tal. Aí, no 19, ele fala que na execução destes recursos não se aplica a essa situação. Aí, gente, o que a gente tem que fazer? A gente vai aguardar a regulamentação para entender como que eles vão colocar essa questão das normas específicas de convênios e tal. Isso aí é porque, provavelmente, quando a gente teve a lei passada, a gente também teve o problema da administração em ano de eleição. Então, a gente teve prazos específicos. Lembra? Que a gente não precisava cumprir os prazos da 8666. Eu imagino que esse seja um dos motivos que, dessa vez, nós teremos que cumprir os prazos. Mas vamos aguardar a regulamentação, tá? Porque, de fato, esse é um artigo que está um pouco confuso. A gente tem que entender ele um pouco melhor. De toda forma, depois a gente pode mandar nos grupos que a gente está e tal e explicar isso direito. Mas, a princípio, é isso. Vamos aguardar a regulamentação e, de toda forma, isso está falando sobre essa não necessidade de seguir a 8666 e que, dessa vez, a gente vai ter que seguir. Tá bom? Então, a última aqui. Os beneficiários da Aldir Blanc 1 por premiação não precisam prestar contas? Não. Qualquer recurso que você receba por premiação, você está recebendo ele por mérito. tanto é que você está sendo premiado, laureado pelo mérito que você tem. E, se você está recebendo um recurso por mérito, você não precisa especificar para que você vai gastar aquele dinheiro. Se você está recebendo um recurso financeiro público porque você está fazendo um projeto que você vai realizar uma ação que você está apresentando, aí, sim, você tem que direcionar com o que você está gastando aquilo. É a mesma coisa, por exemplo, receber meu salário. O que eu vou fazer com ele? Não interessa. Não interessa. Agora, se a Brenda me der 10 reais para eu ir na padaria, eu tenho que trazer o troco para ela explicar por que eu comprei. Então, se você está recebendo... Por isso que a gente fala, gente, a premiação é a cerejinha do bolo da Aldi Blanc e da Paula Gustavo. Se você está recebendo por premiação, você, eu, município, eu quero saber se a Folha de Reis encheu a cara. Eu quero saber se o dinheiro que foi pago para a banda de música realmente foi para comprar 30 gaitas ou se comprou só 20. Mas o governo federal, se eu paguei para a premiação, ele não vai querer saber a respeito disso, não. Tem mais três perguntas aqui. E só uma observação, que talvez seja essa a dúvida da pessoa que fez. No caso da prestação de contas da premiação, o simples ato de empenho, a nota de empenho já é a prestação. Já. Então, o cheque, você deu o cheque para a pessoa, fez a transferência, muitas foram transferências. Não iria transferência. Você fez a transferência, aquele comprovante da transferência é a prestação de contas. Tá bom? Então, só mais três aqui, gente, para a gente encerrar. E quem ficou sem... Sem... Ter a pergunta respondida, pode me mandar aqui no privado ou no meu e-mail, que eu vou passar posteriormente para a Simone, para a Helena, para que a gente possa deixar todo mundo aí com as respostas em mãos. Então, vamos lá. A prefeitura pode descontar os impostos nessas premiações? Polêmica. Pergunta ótima essa, excelente. Essa, assim, foi o calcanhar de Aquiles da Lei Aldeblanc. Que bom que fizeram essa pergunta. Olha, eu recomendei para os municípios que eu atendi da Aldeblanc que não fizessem a retenção dos impostos. Porque no entendimento jurídico nosso aqui, a premiação, ela não é renda. Ela não gera tributação porque ela não tem, ela é fomento. Se você está recebendo um dinheiro de premiação, aquele dinheiro não faz parte da sua renda especificamente. Então, falta elementos, e a nossa advogada aí vai poder, a advogada na nossa bacharel, a Helena vai poder falar, para você recolher o imposto, a carga tributária, ela tem que ter alguns elementos, ela tem que ter um fato gerador, ela tem que ter uma alíquota específica, ela tem que ter a regulamentação dela toda certinha. E o fato de você receber uma premiação, estou falando de premiações, que é o que a gente trabalhou mais, porque existem 100 formas de edital, e, por exemplo, para eu ser parecerista do Estado, eu tive o recolhimento de imposto, mas eu fui parecerista, eu prestei serviço da Aldeblanc. Então, tecnicamente, foi uma renda que me foi gerada. Agora, se eu estou recebendo um prêmio, esse prêmio, no nosso entendimento jurídico aqui, ele não gera, ele não tem fato gerador de imposto. E o que você acha, Helena? Eu concordo. É isso mesmo, gente. Eu estou aqui dando uma olhada, mas é isso mesmo. A premiação é tipo um presente que você ganhou. Você mereceu ali, te deram e pronto. É igual bolsa, sabe? Bolsa Família, por exemplo. Você não tem tributação de Bolsa Família. Por quê? Porque ela é uma coisa, ela é uma coisa que você ganha para complementar, né? Você ganha, é um dinheiro que eles te dão. Agora, tem um detalhe muito importante, tá? Em algumas situações, que a gente não tem premiação, mas que a gente tem, por exemplo, um edital, alguma coisa assim, a gente recolhe na fonte o imposto de renda, tá bom? Então, é importante que vocês verifiquem isso. Esse imposto pode ser restituído depois, caso você receba menos, né? Do que o necessário para o imposto de renda, você perde a restituição desse valor. Claro que isso é um saco de fazer. Não, não depende, não depende se, porque, por exemplo, a administração pública, ela não sabe se você ganha mais de 30 mil reais no ano. Entendeu? Então, não dá para poder ela ficar selecionando essa informação. Em algumas situações, tem esse recolhimento. Em outras, não. Normalmente, o governo do estado recolhe, porque não é premiação. Então, vamos pegar como base. Quando for um edital de premiação, não tem necessidade de recolher, aliás, não tem necessidade, não. Não se recolhe, regra. Não tem obrigatoriedade. Não recolhe na premiação. Se for qualquer outra modalidade, você pode recolher. Não é obrigado, mas você pode. Se você não quiser recolher, a pessoa que recebeu aquele recurso, quando ela for declarar o imposto de renda dela, ela vai declarar aquele valor. Por quê? Você ganhou 5 mil reais num edital. Você tem que declarar esse valor. Então, o imposto de renda desse valor, você vai ter que pagar ele depois. Então, se for muito difícil para explicar para o seu financeiro, fala que as pessoas que se viram depois com isso. Isso não é problema da prefeitura. A Beth, inclusive, está falando que quase apanhou por causa disso e está perguntando se a prefeitura deveria ressarcir. Beth, no caso dos nossos municípios aqui, por exemplo, a pergunta essencial que eu fiz para os jurídicos que queriam recolher era o que ia ser feito com esse dinheiro recolher. Tá, pagar a guia e tudo mais, mas isso ia ser informado para os beneficiários como? E ainda tem isso, né? Como é que a gente vai fazer? E aí? Porque isso... Como é que faz? Eu não sei te responder como é que faz nesse caso. Você vai reter essa compensação, mas você vai recolher esse imposto, essa guia, por qual alíquota? Não há necessidade, Emily, não há necessidade de descontar imposto em questão de premiação, tá? Nenhum imposto, ISS, imposto de renda, sei lá, qualquer coisa, não tem necessidade de fazer isso. Premiação, entenda, premiação, não tem necessidade de fazer isso. Eu vi uma pergunta que Brenda não fez, mas que eu tinha visto, passando, acho que foi a Tânis que fez lá de Camanducaia, se funcionário público vai poder participar de editais. Tânis, não sabemos te responder porque não saiu ainda a regulamentação, tá? Mas em alguns municípios pode, só não pode aqueles funcionários que são do setor de patrimônio cultural, tá? Perdão, de cultura, não é patrimônio cultural. É, eu ouvi isso. Alô? Tem uma pergunta aqui da retenção do imposto de renda, né? Que a retenção do imposto de renda é resenha do município, feito pelo Vandete aqui. Mas até essa questão, qual que é a fundamentação legal para o município já recolher esse imposto de renda direto da fonte de quem está sendo beneficiado? Porque a retenção, o imposto de renda, ele é repassado do governo federal para o município, né? O município não tem a prerrogativa legal de recolher ele mesmo o imposto de renda. Então, até isso gera um questionamento, né? É, tudo isso pode pode ser questionado e tal. É o que eu falei, gente, a questão do direito financeiro, direito tributário é muito difícil, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é muito detalhe também. Talvez seja, eu nem acho que é necessário, mas se for o caso, chamar aqui um professor de direito tributário e tal para ter essa conversa com a gente, um professor de direito administrativo, conheço um maravilhoso, lindo, incrível, que adoraria fazer esse tipo de conversa, porque ele é muito bom, mas acho que isso tem que ficar mais a cargo de uma pessoa que seja realmente fodão na área. Eu sou quase boa. A gente precisa de alguém melhor. E quando sair a regulamentação, gente? Porque aí realmente a gente já entra numa seara muito específica, né? E eu e a Helena, a gente tem muita preocupação de não passar informação que não tenha lastro para o município, né? A nossa preocupação é passar informação que a gente tenha lastro. Tanto é que a gente não tem vergonha de falar olha, isso eu não sei. A gente não tem a menor vergonha de falar não sei como é que vai funcionar isso, porque o que a gente quer passar é justamente esclarecer a dúvida e minimizar o número de questionamentos, né? Para ficar o mais claro possível e o mais simples possível, gente. A gente tem uma preocupação muito grande para que o processo seja factível pelo amor de Deus. Então, depois que sair a regulamentação, acho que é interessante sim a gente discutir sobre isso. aí a gente teria condição de fazer uma coisa diferente, aí a gente teria que fazer uma explicação específica do que que pode e o que que não pode, porque por enquanto a gente está fazendo uma coisa genérica, né? Aí compensa, gente, a gente fazer uma coisa específica para que seja mais prática. Isso. Então, nesse momento, a concentração total é Plataforma Mais do Brasil, né? Eliane Brinda, que isso já está assegurado que vai precisar, verificar quanto que o município tem a receber, a média, porque a gente não sabe o valor exato, e o que que o município vai aplicar e vamos concentrar nas premiações por causa da questão da contrapartida e da questão da prestação de contas, né? São as coisas que a gente pode fazer agora e isso, eu, Helena, Brenda, a legislação federal, a Plataforma Mais Brasil, isso já é fato, isso não carece da regulamentação. Agora, recolhimento de tributos, questões de funcionalismo público-participar ou não, questões, se a gestão municipal vai poder participar dos editais que o governo estadual vai fazer em cada município, isso só na hora que a gente realmente souber da regulamentação. Ó, tem mais duas aqui, aí a gente encerra mesmo, pode deixar meu e-mail, o pessoal me manda aqui, aí depois a gente responde juntos, tá bom? Podemos contratar consultoria para auxiliar na execução das duas leis com o próprio recurso delas? Teoricamente, sim, mas vamos esperar a regulamentação? Não, a Paula Gustavo, inclusive, ela consta que é 5% do valor, pode. Mas, na realidade, eu estou falando para a gente esperar porque a gente não sabe como é que vai ser na Aldir Blanc, tá? Ah, sim. Então, a Paula Gustavo é uma coisa, a Aldir Blanc é outra, gente, pelo amor de Deus, não faça confusão. Então, na Aldir Blanc ainda não tem essa informação precisa, na primeira versão pode. É, na primeira pode, mas aí vamos aguardar para a gente saber, mas eu acho que vai poder sim. Acho que não tem problema não. Agora, só uma observação, e aí, assim, eu não quero ser ruim nem para mim nem para a Simone, mas eu preciso falar isso porque isso acontece muito no Estado de Minas Gerais. Ô, gente, contratam a consultoria que não vai comprar o dinheiro todo de vocês, vocês contratam a consultoria que vai pegar o dinheiro todo e vocês não vão conseguir executar nada, não faz o menor sentido, né, gente? Pelo amor de Deus, gente. Se for que vocês contratar alguém, olha o preço que essa pessoa está te cobrando, porque não faz sentido vocês pagarem um valor absurdo no negócio que vocês vão ficar sem dinheiro para poder investir depois. E procurem a procedência, pelo amor de Deus. Esses dias, uma prefeitura me mandou uma documentação que ela recebeu, gente, de uma pessoa cobrando 25% do que o município vai receber ainda. A logo do moço tinha até óculos escuros assim, sabe? curiosidade é mato, né? A gente não aguenta. Na hora que ele me mandou, ele falou assim, você conhece essa empresa? Eu falei, não, não conheço não. Aí eu entrei, a pessoa, o CBPJ dela é para fazer evento, para fazer rave, para fazer etc, etc. Então vão aparecer muitas coisas assim. Procure as credenciais. A gente não está falando para contratar a gente. Claro, quem quiser contratar, pode fazer uma coisa que a gente gosta mesmo. Mas a questão não é essa, gente. Pelo amor de Deus, tem muita empresa séria. Aqui no Norte de Minas tem vários colegas bacanas. No Sul de Minas tem. Tem demais. Não é essa a questão. Tem espaço para todo mundo, mas vamos buscar gente séria no mercado. Que agora que está rolando muito dinheiro, que vai ter de picareta entrando nesse trem. Procurem os credenciais de faculdades, de universidades que tenham essa questão acadêmica relacionada também para que não corram esses riscos, gente. Até de, primeiro, de serem empresas não sérias, digamos assim. E segundo, de terem que fazer ações que não são necessárias nesse momento e que põem todo mundo doido. Põem todo mundo desesperado para fazer coisas que nesse momento não precisam. Então, assim, procurem conversar com outros gestores. Teve alguém que perguntou aí dos circuitos se os circuitos vão poder trabalhar na Aldi Blanca, que é da Paula Gustavo. Eu acho que, em princípio, vão poder sim, porque vai ser possível fazer os consórcios. Aguardemos a regulamentação, mas eu acho que... O circuito turístico é diferente de consórcio, tá, gente? Sim, é diferente. Vamos trabalhar com a ideia de consórcio, porque o circuito turístico, talvez isso prejudique eles na questão do ICMS turístico. Então, não vamos entrar com o circuito turístico, vamos buscar sempre os consórcios intermunicipais com multifinalidade que pode ser público ou privado, tá? E nisso a MM pode ajudar a gente muito, porque a MM tem os consórcios intermunicipais como parceiros. Né, Brenda? Então, a MM tem essa possibilidade de trabalhar com os consórcios intermunicipais, tem a lista dos consórcios para cada região, para cada território, principalmente aqui dentro de Minas. Então, assim, procurem informações credenciadas, gente, por favor. Procurem pela MM, procurem informações acadêmicas, procurem informações legais, concisas, para evitar coisas não transparentes e para evitar retrabalho. Prejuízo. Retrabalho e prejuízo, infelizmente. Bom, gente, eu acho que o nosso objetivo aqui foi concluído, né? Que era para a gente poder fazer uma... um apanhado geral das dúvidas que têm surgido e tentar deixar o processo mais transparente possível. Está certo que a gente ainda não tem as regulamentações das leis, a gente falou que a Simone e a Helena falaram com propriedade daquilo que elas vivenciaram na Aldir Blanc 1. E eu, em nome do presidente da Associação Mineira de Municípios, doutor Marcos Vinícius, eu quero agradecer a participação de todos vocês, fazer um convite aos municípios que ainda não são afiliados à MM, para que se juntem aos demais, nós já somos hoje 782 municípios, para que a gente possa se tornar uma única voz que ecoa aí pelas Minas e pelas Gerais, fazendo com que o município, perdão, o municipalismo mineiro seja realmente forte e esteja cada vez mais em voga. Passe aí o contato para os prefeitos de vocês, informe a eles da importância de estar afiliada à MM, o e-mail é afiliação arroba mm traço mg ponto org ponto br, o telefone para poder falar é com Rodrigo Lázaro, é o 21252400 era o DDD31, eu quero agradecer muitíssimo a sempre disposta Simone, a sempre disposta Helena, e já gostaria de convidá-las para esclarecimentos adicionais do pós-regulamentações, né, e aí a gente estuda também, Helena, a questão aí do professor que você falou, se ele puder participar conosco aqui, para que a gente possa deixar cada vez mais os municípios tranquilos na execução dessas leis, né, e passo a bola para vocês aí para as considerações finais. Bom, eu que agradeço, para a gente, é um prazer, é uma delícia estar conversando com vocês, é sempre um prazer, Brenda, fantástica, Rodrigo também, enfatizo e reforço a questão do municipalismo, gente, vocês não têm noção do quanto que é importante essa questão da força, sempre uso o exemplo, Helena sabe disso muito bem, do quanto que a MM foi importante para que o ICMS de patrimônio cultural, ICMS de turismo, ICMS de patrimônio cultural é a maior política de centralização pública do país em relação à questão do patrimônio e o quanto que a MM foi importante nesse processo, então, gente, a união faz a força mesmo, não faz só açúcar, não, viu, a união faz a força. É horrível, essa foi pior de tudo, mas, enfim, Helena, essa eu superei Helena depois dessa, gente, mas, enfim, é importante mesmo essa questão da municipalização, quem não for associado, gente, procure associar, a MM, toda hora tem informações, não é só na área da cultura, toda hora tem curso, toda hora tem evento, toda hora tem informe, então, procurem. É um valor tão pequeno, gente, o município é um valor pequeno que agrega tanto valor para a administração, né, que eu não ganho nada para falar isso, viu, gente? Nem eu, nem eu mesmo, mas a gente, a gente que está do lado de cá e vê municípios que muitas das vezes fazem contato conosco, que ainda não são afiliados, que gostariam de ter as mesmas informações que os municípios são afiliados têm, a gente fica, assim, numa situação tão, assim, delicada, porque a gente queria passar para esses municípios a informação, mas, da mesma forma, a gente estaria sendo leal com aqueles que pagam para a gente a mensalidade, então, fale com os prefeitos de vocês, porque é agregar valor à administração de vocês. Inclusive, a Brenda vai repassar, a gente repassou para ela, a apresentação, né, Brenda? Quem quiser, pode comunicar à Brenda que ela vai repassar para todo mundo, para a gente é um prazer, quanto mais informação a gente tiver, melhor, e até por uma questão de comunicação mesmo, gente, fica muito mais fácil, olha, da gente avisar, de todo mundo saber, da própria MIM, avisar, se todo mundo tiver cadastrado, o valor é muito pequeno, compensa, sim. Enfim, muito obrigada pela prosa, olha só, duas horas de prosa, a Helena conversa mais do que a negra, do leite, muito difícil conviver com esse tipo de gente, viu? Muito obrigada a todas vocês, Helena, exatamente da Gerais. Pois é, nós dividimos aqui, entendeu? Gerais vem para cá e Minas vai para lá. Para quem não é de Minas, Gerais é de Curveiro para baixo, não, de Curveiro para cima, e Minas é de Curveiro para baixo, isso é uma outra conversa que a gente vai ter depois. O povo do nariz meio que ficou perdido, mas eles estão nas Minas. Gente, muito obrigada, eu agradeço demais, é sempre extremamente divertido, infelizmente, já me falaram que eu converso mais que a negra do leite, que parece que eu estou fazendo stand-up, mas eu também sei conversar a sério, só que eu não gosto, não faço questão nenhuma disso, mas é um imenso prazer, eu queria agradecer as minhas prefeituras que estão aqui presentes, as prefeituras que eu ainda não conheço, mas eu já vi um monte de gente conhecida, fiquei super feliz, Brenda, muito obrigada pela oportunidade, é sempre muito legal falar sobre esses assuntos, independente, e aí, para que não fique parecendo que nós somos as protegidas, não é isso, mas é porque a gente estudou tanto, gente, eu passei 17 anos da minha vida estudando, foram duas faculdades, mestrado, doutorado, pós-graduação, Simone está nessa, junto comigo, há 20 anos, a gente nunca mais vai falar isso, porque vocês vão achar que a gente está velha, mas tudo bem, tem seis meses só, a gente começou com quatro anos de idade também, é, a gente aprendeu criança, mas a gente estudou muito, e isso é um assunto muito caro pra gente, é muito importante, porque essa conquista desses valores, dessas questões, elas têm 20 anos que a gente está esperando chegar a esse momento, e aí agora chega, a gente tem que falar, a gente quer que todas as prefeituras recebam, a gente quer que de Patiz, que é um município pequenininho aqui no Norte de Minas, ah, sei lá, Santa Fé do Sul, lá em São Paulo, de extrema a Espinosa, de extrema no Sul de Minas, de extrema a Espinosa, literalmente, do Ayapó que é o Chuí, a gente quer que todo mundo consiga receber e viver, poder aproveitar essas questões culturais, porque a gente sabe que esse é um caminho muito difícil, isso não é um caminho muito fácil, e a M&M é sempre tão gentil com a gente, e eu já tenho vários planos, aí eu quero falar sobre incêndio em patrimônio cultural, eu quero falar das mulheres do patrimônio, eu quero falar de um monte de coisa, então a gente vai deixando, convencendo a Brenda, porque ela fala como eu falo mais que a mulher também, e aí nós precisamos marcar isso aí. Ok, Brenda. A gente está fazendo um adendo aí ao que a Helena falou, é o seguinte, aqui nós não temos pessoas protegidas, nós não protegemos A, nem B, nem C, a M&M é uma associação de portas abertas, e o que a gente quer? Fazer com que o municipalismo seja cada vez mais forte, a administração esteja forte. Então nós precisamos ter muita responsabilidade em trazer pessoas que vão levar até vocês informações precisas, a gente não pode chamar pessoas aqui que vão gerar ainda mais dúvida, fazer com que vocês tenham condutas pelas quais poderão vir responder judicialmente, posteriormente, então a M&M ela tem uma responsabilidade com isso. vocês que estão aí do outro lado, tem algo a acrescentar, alguma coisa assim, olha, eu sei falar sobre isso, vamos conversar, a gente está aqui justamente para ajudar um ao outro, é como o slogan da M&M fala, nós somos 853 municípios, perdão, e juntos somos muito mais, isso é verdade, juntos nós somos muito mais, então eu quero convidar você que tem aí condição de trazer um tema importante, relevante para as nossas pastas, para poder debatermos juntos, ou se quiser suscitar um assunto, olha, esse assunto está em voga, a gente está com dúvida, vamos correr atrás, e é isso, tá bom? O papel da M&M é justamente isso, não é proteger A nem B, Simone e Helena são pessoas nas quais nós confiamos, porque sempre conversamos anteriormente, antes de trazermos para vocês uma live, e alinhamos as informações, então é isso, protegidas, não. E a gente vira o FMG do avesso para trazer a informação válida, certinha. Aqui, Rodrigo, Rodrigo não pode juntar todo mundo para tirar o print de todos os nossos participantes aí, não, Rodrigo? Isso é legal. Vem? Vem, Rodrigo, você consegue fazer isso? Quem puder, eu vou ver aqui que ele vai conseguir. Se ele conseguir, isso é lindo para a gente fazer, todo mundo participando, bonitinho, mas é isso, a gente sempre está antenado, buscando informações da UFMG, buscando informações do governo federal, no governo estadual também, para que a gente traga as informações válidas e simplifique os processos, porque é uma coisa que eu falo muito com o pessoal do IEFA, do governo estadual, a gente que come poeira com os municípios, a gente sabe o que está acontecendo nas cidades, e às vezes os gestores estaduais não é por falta de vontade, nem por falta de conhecimento, não, eles não têm como acompanhar, a gente é que tem como fazer essa questão, de chegar, e a gente quer que a coisa seja realmente simples e factível, para que realmente seja feito para todo mundo. Nós temos que aprender a entender os editais, porque os editais do Estado, Deus me livre, eu não consigo entender nada. os editais do Estado dando muito problema. Pessoal, vamos abrir as câmeras aí, todo mundo, porque o Rodrigo vai fazer um esquema aqui para todo mundo aparecer, eu já queria dizer para todos vocês que estão aqui, infelizmente a gente teve um problema com a plataforma Zoom, apenas 300 pessoas conseguiram entrar, nós tivemos inscrição de quase 500 pessoas, nós estamos estudando aqui a forma da gente disponibilizar isso no YouTube, viu Simone, viu Helena, e aí a gente vai colocar lá no YouTube todas as pessoas que fizeram inscrição conosco aqui, mesmo que assistindo pelo YouTube, vão receber seus certificados, de forma pontuar aí no ICMS, e eu peço desculpa quem infelizmente não conseguiu acessar, mas não foi um problema da AMM, tá bom? vamos lá, ligue as câmeras aí para a gente tirar foto. Quem não tem câmera não tem problema, viu gente, estaremos todos com o coração aberto aqui, mandando emanações positivas para todo mundo. Isso aí, vai lá Rodrigo, com você. Beleza, gente, muito obrigada Simone, muito obrigada Helena, todos vocês aqui presentes, muito obrigada, a gente vai se ver em breve, Simone e Helena já tem compromisso. faremos presentes, até banho a gente vai tomar no dia, viu Helena? Não, mas eu tomo todo dia Simone, só parar com a palhaçada. Não esquece, fala com os prefeitos que não são, os municípios que não são afiliados, entrar em contato com o Rodrigo Lázaro no 2125-2400-DDD31 e se afiliar a fazer parte da família AMM. Um grande abraço, um beijo, fala Simone. Coloca aí no chat como é que é o número mesmo, 21. Ah, eu coloquei, 31, 21, 25, 29, 00. 24, 00. 24, 00. 24, 00. Rodrigo. Rodrigo Lázaro. Muito obrigada, gente, Rodrigo Nigri, muito obrigada pela sua ajuda aí de sempre e a gente se vê em breve, gente. Um grande abraço, beijo pra vocês. Beijo, com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um Deus.